Boa noite, muito boa noite, você que está aí acompanhando a gente ao vivo no podcast Saindo do Quadrado. A gente está hoje com nada mais nada menos com o senador Isalci Lucas, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que ele já estava lembrando o número ali para a gente, o 45. A gente está iniciando esse projeto, já é nosso segundo episódio, o podcast Saindo do Quadrado. A gente vai entrevistar todos os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. É um momento único que a gente pode discutir os problemas e as soluções para o Distrito Federal. A gente sabe que aqui a gente tem tudo para dar certo, mas a gente ainda quer saber o que a gente pode fazer para realmente dar certo. Então, senadores Isalci, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu vou descrever aqui a situação para fim de acessibilidade. Nós somos dois homens brancos em volta de uma mesa preta, com uma tela, com um desenho de uma caixa, que é o símbolo do Saindo do Quadrado. Vou mudar agora para o tema de hoje, que é os pré-candidatos do GDF. Eu sou Rafael Barroso, sou um homem de 30 e poucos anos, uso óculos e cabelos encaracolados. Isalci, você pode se apresentar e também se descrever, por favor? Olha, também tenho... Sou pele clara, tenho 66 anos, mas não parece. As pessoas acham que eu tenho 50, estou vestido aqui de terno, de azul e branco. Roupa de senador mesmo, não pode ter opção, você tem que andar sempre assim. Hoje estive no Senado e vim do Senado aqui também. Fiz uma homenagem hoje ao Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, que é a instituição que tem a maior credibilidade no Brasil e em Brasília também. Então, para mim é um prazer muito grande participar do teu podcast aqui, Saindo do Quadrado. Eu achei que o Quadrado era o DF, que é um quadradinho, o Quadrado, o pessoal sempre falava no DF, mas é que não, o símbolo é uma caixa. É uma caixa, mas a brincadeira é um pouco essa, saindo do quadrado do DF, pensando para além do usual, saindo do quadrado mesmo. E toda oportunidade de debater o Distrito Federal, as propostas, eu aceito, independente da questão da emissora, do público, porque o que nós temos que debater é exatamente isso. os problemas e como resolver os problemas. Porque eu tenho falado sempre, mais difícil que ganhar uma eleição é governar. Exatamente. Não dá para brincar de governar. Essas coisas têm que ser muito sérias. Então, eu te agradeço a oportunidade, a gente vai aqui. Eu fico triste quando a gente fica discutindo só nomes e não se discute quais são os problemas. Exatamente. Nós não temos há muitos anos uma política de Estado, o que a gente tem no Brasil, em Brasília em especial, é uma política de governo, o que é muito ruim, porque cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Mas pior do que política de governo é quando você tem um governo, como o atual, que está no quinto secretário da Educação, o oitavo da saúde. Da saúde. É um caos isso. O terceiro do desenvolvimento econômico, o terceiro da agricultura. Exatamente. E esse caos que está aí. Porque governar, eu aprendi muito isso, governar é eleger prioridade depois de ouvir a população. Quem sabe o que é bom para a cidade, para o segmento, é quem está lá na ponta. O povo está na rua mesmo. Não é o tecnocrata, o burocrata. Não, engravar o... Claro, ali no... Engravar o check. Não, você tem que realmente conhecer o mundo real. E olha que a situação do DF é preocupante, porque as políticas públicas existem para o cidadão. As pessoas estão abandonadas. As pessoas estão perdendo a confiança, a esperança. Coisa que eu não vi há muitos anos. Tem gente em Brasília, muita gente em Brasília, passando fome, passando frio, desempregado, sem ter dignidade de moradia, de atendimento na saúde. A educação, lamentavelmente, por mais que nós tenhamos aqui os melhores profissionais... Tem tudo para dar certo. Todos são os melhores. Brasília tem esse privilégio de termos os melhores servidores, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança. Nós temos todo um ambiente para ser referência nacional e, muitas vezes, até internacional. E a gente não tem, infelizmente, já há algum tempo, uma política pública de Estado, uma continuidade das coisas que funcionam. E Brasília é muito especulativa. As pessoas querem entrar na política para se servir. Uma aventura, às vezes, individual. E não servir a população. É mais em termos de especulação, de ganhar dinheiro, corrupção. Mas tão grave quanto a corrupção também. Basta ver o que aconteceu em Brasília e o que está acontecendo. A história é recente. A questão da saúde, todo mundo preso, todo dia nas páginas policiais. Quando está na página policial, você vê o abandono, as pessoas dormindo com crianças na fila para pegar uma senha, para cadastrar. Cara, nós estamos no século XXI, temos hoje tecnologia. Senador, para você ter ideia, antigamente a gente falava muito disso, que as pessoas vêm buscar saúde no DF. Então, várias cidades e tal. Hoje em dia... Nunca imaginei. As pessoas estão indo para o entorno para buscar saúde. As pessoas saem do Gama. Exatamente. E olha que nós tínhamos lá um hospital de referência no Gama. Exatamente. Eles vão agora para o Novo Gama, para o Paraíso, para ser atendidos, cara. Isso é uma verdade. O pessoal sai da Ceilândia para ir para Águas Lindas. Coisa absurda, coisa que a gente nunca imaginou que aconteceria. Exatamente. Mas essa é a conjuntura que você já se adiantou. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Eu quero conhecer quem é Exalci Lucas, antes de ser senador, secretário. Você não nasceu aqui. Você é essa geração que adotou Brasília como a sua cidade. Me fala dessa chegada. Como é que você veio parar aqui nesse quadrado que a gente está discutindo hoje? Deixa eu dizer para você. Eu sou mineiro. Nasci em Araújo, uma cidadezinha de 7 mil habitantes. Aliás, não nasci nem em Araújo. Nasci numa roça que é do município ali de Araújo que tem 7 mil habitantes. Tinha e tem hoje pouco mais de 8. Mas, de qualquer forma, eu tinha ainda 8 anos quando eu fui para Itaúna. Ganhei uma bolsa de estudo já com 8 anos para fazer... Fui para um seminário, um colégio interno. E, em 68, 69... Meu pai veio para Brasília em 68. Era vigia, morou na Vila Planalto, deixou a família em Minas, 7 filhos, minha mãe. E, quando ele conseguiu, porque naquela época você tinha a X, que era o Sistema Habitacional de Interesse Social, um programa habitacional. Quando ele conseguiu, então, se inscrever e ser contemplado com a casa no Guará, então ele trouxe a família. E eu sempre, apesar de com 11 anos, que eu estava no seminário ainda, 11, 12 anos, eu escrevia para o meu pai, vamos para Brasília. Brasília é a capital das oportunidades, capital da esperança. Tenho cartinhas escritas, com 11, 12 anos, incentivando meu pai a ficar aqui, porque o mineiro tem um apego muito grande, familiar, a gente é muito ligado na família. Então, ele veio e ficou na dúvida se ficava ou não, porque a família toda lá, aí, quando ele conseguiu essa casa no Guará, ele trouxe a família, minha mãe e sete filhos. Viemos na carroceria de um caminhão, toda aquela meninada, eu cheguei aqui com 13 anos. Muito interessante isso, você ter sonhado, criança, com esse sonho que era Brasília. Brasília era o sonho de todos os jovens e adultos também, porque Brasília foi uma coisa assim, e olha que JK, que é mineiro também, é conterrâneo nosso, trouxe para o Brasil uma nova perspectiva, de sair das praias e vir para o interior do Brasil. E imagina, você construir uma cidade aqui em mil dias, menos de quatro anos, que hoje é patrimônio da humanidade, é um museu a céu aberto, e que era sempre, foi considerado sempre a capital da esperança, capital das oportunidades. Então, o meu sonho, o sonho de todos, era vir para Brasília. Chegando aqui, eu já trabalhava em Minas, antes de ir para o seminário, oito anos, nove anos, todo mundo trabalhava. Se eu quisesse ir para o cinema, que tinha lá, que era cinema na época, ou chupar um picolé, eu tinha que quebrar, bicho, uma lata de pedra, porque na minha cidade não tinha asfalto, eram aqueles paralepismos, você quebrava aquelas pedras, para conseguir fazer isso. Então, a gente ralou muito, viemos para Brasília, eu cheguei aqui com 13 anos, já comecei a trabalhar, minha mãe foi trabalhar como servente, conseguiu um emprego, naquela época não era concurso, era fundação educacional, ela conseguiu, no ginásio do Guará, uma vaga para servente, depois ela foi merendeira, meu pé era vigia da Casa do Chá. e aí, eu estudei no ginásio do Guará, não tinha nem inaugurado o ginásio ainda. E o Guará, naquela época, era a estrada de terra? Não, estava asfaltando já, aquele asfalto frio, já estava sendo, já estava asfalto, a Brasília, o Guará foi planejado, já tinha, já estava asfaltando, mas, a gente teve que estudar numa escola, onde é a escola especial hoje, ali em frente ao hospital do Guará, até ficar pronto o GG, o ginásio do Guará. E fui estudar, fiz a sétima série, fiz oitava série, trabalhando, fui trabalhar numa banca de revista, está aqui, na 503, Banca Pernambuco. Aqui pertinho de vista. Aqui, na 503. Trabalhei nessa banca, que era vizinha da minha mãe, sabia das dificuldades lá em casa, sete filhos, não é? Meu pai ganhava salário, minha mãe também. Então, ela vendo tudo isso, me arrumou um emprego na banca de revista. Eu ajudava nos botecos que tinha lá, ficava... Às vezes, para conseguir um pedaço de mortandela, você trabalhava lá para ajudar e acaba comendo alguma coisa. Mas, fui trabalhar na banca. Treze anos. Catorze, ia completar... Antes de completar catorze, na 504 tinha o banco, onde é o Bradesco hoje, era Banco Mineiro do Oeste. Eu tinha feito curso de datilografia, lá no Guará tinha curso Apache, fiz o curso de datilografia, 150 toques por minuto, eu tinha feito. Datilografia, isso entrega a idade, não é? Exatamente. Quem fez datilografia já não é mais geração íntima. Datilografia já era moderno. Eu fui na época, ainda como lá atrás, no banco, na época da gelatina, o negócio já antigo... Mudou muito, a tecnologia avançou bem. Bem, toda vez que eu ia na padaria, porque é uma das coisas que eu consegui, que a vizinha me pagava, é que todo dia eu podia ir na padaria e levar o pão para casa. Então, nesse trajeto, da 503 para 506, que tinha padaria lá na esquina, onde era o restaurante espanhol ali, tinha o Banco Pinedo Oeste. Então, por diversas vezes, tinha uma amiga da minha mãe que trabalhava no GG, que era servente também, que o filho dela trabalhava no banco como contínuo. Aí, ela disse, por que você não pede o Zalci para fazer um teste no banco? Aí, fui lá, fiz um teste da tilografia, 150 toques por minuto, fui aprovado. Eu tive a carteira assinada uma semana antes de completar 14 anos. Caramba. Fui bancário. Com 15 anos, eu fui promovido a escriturário. Meu pai teve que autorizar a minha promoção. E, depois, o Bradesco comprou o banco. Um dos melhores clientes do banco era o, na época, era curso pré-universitário. Era o melhor curso pré-vestibular de Brasília. Ele disputava com o laser quem é que passava no NB em primeiro lugar. Tinha até um carro, prêmio, eles faziam o prêmio e tal. Então, eles me convidaram, eu tinha 15 anos ainda, para trabalhar nesse curso pré-universitário. Funcionava embaixo, ali, 504, ponto fio bonzão, tinha na esquina e no subsolo tinha o curso pré-universitário. Melhor escola que tinha. Depois, eles construíram, onde é o Sigma hoje, eles construíram o colégio pré-universitário. Então, fui trabalhar também no colégio, já como diretor. Fui tesoureiro, eu fui contratado como tesoureiro. Quando eu fui para lá, eu já fui como diretor administrativo. Fiquei no pré-universitário e aí eu consegui uma bolsa. Como eu trabalhava no pré de manhã e de tarde, à noite, eu ganhei uma bolsa para terminar meu segundo grau. E aí, não fiz o NB. Naquela época, o NB só tinha de manhã e de tarde. Quem tinha que ralar o dia todo, trabalhar o dia todo, não podia fazer o NB. Então, passei no vestibular, na UDF. Passei para a pedagogia, depois fiz de novo, passei para a contabilidade. E aí, fiz o vestibular. Lógico, passei bem, porque eu estudei em uma escola boa, com a bolsa. E aí, consegui passar no vestibular. E para fazer a faculdade? Na época, tinha o crédito educativo. Você pegava o financiamento, depois você pagava, como é o FIES hoje. Só que naquela época, a inflação era 3 mil por cento, 2 mil por cento, e não tinha correção, o crédito educativo. Então, a gente foi... Meu pai, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele estudou na Católica, e pagou bem menos por conta da inflação. Exatamente, é o crédito educativo. Como eu já tinha passado no vestibular, já tinha feito a minha matrícula, eu fui convocado para o Exército. Como eu estava fazendo faculdade, eu fiz NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva, que quem está fazendo faculdade. Aí, já em 76, eu saí do pré-universitário para servir o Exército. Então, eu fiquei até nesse momento. Fiz o Exército como aspirante, depois viramos oficial. passei em primeiro lugar. Fui receber medalhas e tudo mais. Fui convidado, inclusive, a continuar no Exército. Porque naquela época você podia ir até capitão, e terminado até capitão, você podia ir para a Polícia Militar e ir até coronel. Mas eu deixei de ganhar uma medalha. Ganhei várias, mas deixei de ganhar uma, porque eu achei o resultado correto, mas não fiz exatamente como eles queriam. Aí eu pensei, cara, não dá, tem que ter uma certa liberdade. E aí, os meus coordenadores coordenadores da UDF de contabilidade, economia e professor de contabilidade resolveram, então, por que não fazer um escritório? Não tinha nem formado ainda. Vamos montar um escritório de contabilidade e um curso, eles já tinham um curso preparatório de concurso. Então, eu entrei nessa sociedade ainda como aluno da UDF, mas com o chefe do Departamento de Economia e Contabilidade. Aí passei a dar aula de matemática financeira, já começava a dar aula, e algumas vezes dava aula até para cobrir o professor. Eu lembro até direitinho que uma vez a UDF estava de greve, eu tinha comprado uma Brasília do consórcio, 60 meses, meu cunhado, que comprou o nome dele, me passou, quando foi sorteado, era na décima prestação, me passou. Eu fui dar uma aula porque estava de greve, o professor disse, cara, me substitui que eu vou à Goiânia, pode deixar que eu seguro a barra aqui. Fui de Brasília, quando eu vou embora, cadê a minha Brasília? Eu estava no Exército ainda. Fomos atrás dos caras que roubaram na estrada de Goiânia e tal, que roubaram minha bolsa, tinha inclusive uma pistola que eu estava no Exército e tal. Então, terminou o Exército, aí montamos, eu já era professor, dava aula à noite. Mas aí você perdeu a Brasília, eu fiquei interessado no carro. Perdi a Brasília, depois me roubaram cinco carros. Eita. Só deixaram de roubar meus carros quando eu fiz seguro. Não tinha seguro em nenhum deles. mas é interessante. Teve um que foi, roubaram duas vezes, porque o meu escritório era no Conic, ali no edifício Eldorado, abrimos no Rádio Centro, depois fomos para o Eldorado. Ali à noite era muito problemático, a gente trabalhava, o contador trabalha de manhã e tarde e de noite. Aí roubaram vários carros lá embaixo. Mas fiquei, então montei meu escritório, me formei, era o chefe do Departamento de Economia, que era do Banco do Brasil, o outro era do Banco Central, e o outro era da Telebrás. Depois nós separamos, os dois, Banco do Brasil e Banco Central, ficou concurso e eu fiquei no escritório como professor de contabilidade, que tem até hoje, e que a gente andou esse Brasil todo fazendo auditoria. Fui para Rondônia, Acre, Amazonas, Brasil todo fazendo auditoria. Foi quando eu ganhei também uma graninha. Rodei o Brasil. Depois, acabei, eu tinha mais de 50 escolas, clientes, acabei entrando então na área de educação. Você já tinha uma veia de educação, já tinha feito vestibular para pedagogia, sua mãe talvez tenha te influenciado. Estudei na escola, e olha só, quando eu estudei no ginásio do Guará, naquela época, segundo grau, e no pré também, os alunos do ensino médio já saíam com a profissão. Edificações, técnico de enfermar, técnico de contabilidade, técnico de administração, eletroeletrônica, então você saía do ensino médio com a profissão. E todo mundo ia para o mercado de trabalho. O jovem ia para o mercado de trabalho. Bem, aí, eu tinha mais de 50 escolas, fiz um sistema, porque eu tinha uma empresa de informática também, montamos um sistema eleitoral. Eu fui o contador do Mário Covas, como presidente da República. Na campanha. Na campanha. Fiz a prestação de conta dele, depois fui contador dele mesmo, Fernando Henrique, do CR e tal. E aí, andei esse Brasil todo, na época do Plano Real, você sabe que antes do Plano Real a gente teve inflação de 82% ao mês. Você sabe o que é inflação? Vocês não conhecem isso na pele. É outra dimensão. A gente ganhava, vamos dizer, mil reais por mês. Se você não comprasse as coisas naquele dia que você recebia o salário, no final do mês só valia 200. É isso. Era 80% de inflação, 82% de inflação. Então, por isso que todo mundo corria para o supermercado, porque a maquininha, toda hora eles mudavam o preço. A inflação era diária. Essa época eu já era nascido. A coisa que eu mais lembro é que a gente tinha que ter freezer, enorme, para guardar tudo. E a cozinha toda, você tinha que pegar a dispensa e encher de comprar arroz, feijão, não sei o quê. Freezer saiu da moda agora. Você vê que é difícil encontrar uma casa que tenha freezer. Agora estão comprando de novo. A inflação já está em dois dígitos. Já está em dois dígitos. Então, esse é o maior, eu acompanhei bem isso, a maior injustiça e o maior prejuízo para as pessoas assalariadas é exatamente a inflação. Não tem nada pior do que a inflação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Bem, aí eu, desse Brasil todo, fazendo palestra de como, eu sou muito especialista em curso, auditor. E aí resolvi montar uma escola no Guará. Montei duas ali. Escola São Francisco. E fui presidente do Sindicato dos Contadores e presidente do Sindicato das Escolas. Da patronal. Aqui no DF. É, do SINEP e do Sindicato dos Contadores que são profissionais liberais. E montei depois, depois que eu me formei, já estava a minha vida resolvida profissionalmente, eu resolvi buscar fazer alguma coisa para os jovens aquilo que eu recebi, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a essa cidade, as oportunidades que eu tive. Então, eu criei uma associação, ABDUC, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade. E criei um projeto em 96 e lançamos em 98, chamado Cheque Educação. Eu trouxe das faculdades, das creches, das escolas, eu quis ocupar as vagas ociosas, uma sala de 35 carteiras, só tinha 30 alunos e tinha 5 cadeiras vazias, eu pedi para a associação essas cadeiras e eu mandava alguém estudar lá pagando a metade. O Cheque Educação era 50%. Então, quase 100 mil pessoas foram beneficiadas com esse projeto, seja na faculdade, seja na creche, seja no ensino fundamental e médio. Então, eu lembro de criança, devia estar na oitava série, e eu recebi, acho que era propaganda sua, que era um cheque mesmo, um cheque de educação. Não, não era propaganda, na prática, você tinha mensalidade, que era R$ 500, eu fazia um cheque, 12 parcelas, de R$ 250, era um cheque, um talão, eu assinava as 12 parcelas, você pegava o talão e levava na escola e pagava só a metade. Os novinhos, hoje, não sabem nem o que é um cheque, tem que explicar, hoje chamaria Pix Educação. Exatamente. Mas, para quem não lembra, ali no Grand Circular, do lado da rodoviária, tinha um circo, chamava Grand Circular. Então, a gente lançou ali, rapaz, tinha fila até quase na torre de televisão. Por quê? Porque a gente chamou, olha, quem quiser estudar em uma escola particular, é só se inscrever, fazer três escolhas, apresentar as notas dos alunos, os melhores alunos serão contemplados. Então, foram milhares de pessoas, anos e anos, a gente selecionou. E quem pagava? Ninguém. Era um desconto. Um desconto, as próprias? Não, porque é o seguinte, você tinha 30 alunos, cabia mais cinco, eu disse para eles, olha, tem cinco cadeiras vazias, melhor você receber a metade do que nada. Você já pagou água, luz, telefone, o professor está tudo pago e a cadeira está vazia. Então, recebe a metade. Então, era um desconto. O pessoal recebia, mas botava na gaveta como um desconto. E aí, eu disse, nós precisamos transformar isso em uma política pública. Aí, me interessei, eu nunca fui filiado a partir do político, até porque, nessa época, 98, eu estava também no Tribunal Regional do Trabalho, na segunda instância. Naquela época, tinha juiz classista nas juntas e tinha o juiz das federações que era juiz da segunda instância. Eu fui nomeado pelo Fernando Henrique para ser juiz da segunda instância. Então, aqui da décima região, fui juiz do trabalho durante três anos. eu saí do tribunal para ser candidato a distrital. Isso em 98? Isso em 96. Não, eu fiquei lá de 94, saí em 97, porque eu tinha que descompatibilizar um ano antes. Então, saí em 97 para ser candidato. Aí, fui candidato a deputado distrital. Por quê? Porque eu queria transformar em política pública esse projeto do Cheque Educação e vontade de melhorar a educação. Aí, fiquei suplente na primeira eleição. Me filiei ao PSDB porque era natural que eu tinha... Então, você sempre foi do PSDB? No início, sim, porque o Mário Covas era a minha referência do partido. Como eu era contador também do partido e do Mário Covas, era natural que eu me filiasse ao PSDB. Aí, me filiei, fui candidato. Aí, depois, o Roriz me chamou para ser diretor do SLU, não tinha... Fiquei como suplente. Fui diretor do SLU, Serviço de Limpeza Urbana. Então, conheço o que é... Aliás, a primeira lei na Câmara aprovada, na Câmara Legislativa, da política de resíduos sólidos é minha. Apesar de agora que eles estão lançando aqui e nem implantaram ainda, mas a primeira lei em 2003, nós aprovamos na Câmara Legislativa a política de resíduos sólidos. Eu acho esse cargo fundamental em Brasília por vários motivos. Primeiro que é o seguinte, está em todas as regiões, quem está lá batendo na porta, andando na porta das pessoas, o SLU está em todos os lugares. Outro debate importante, acho que é essa política de resíduos sólidos que está em curso hoje, está super em discussão, essa transição do lixão para o aterro. Inclusive, nós do Saindo do Quadrado, coincidentemente, estamos preparando um documentário sobre isso, sobre essa transição agora e sobre a história do lixo no DF. E vou dizer para você, em 1998, eu fui diretor do SLU, diretor administrativo financeiro. E vou dizer para você, naquela época, Brasília perdeu a questão da tecnologia, da inovação. Você vê, desde aquela época estava discutindo essa questão da reciclagem, de acabar com os lixões, de reaproveitar a coleta seletiva, seletiva, desde 1998. Então, é o seguinte, essa discussão já era para ter acontecido, resolvida há anos. Tem países hoje que aproveitam 99% do lixo economicamente, é uma coisa economicamente viável. E a gente fica nesse atraso, pessoas sobrevivendo de lixão, comendo resto de comida. E o lixão da estrutural, que foi parcialmente desativado, era um dos maiores lixões do mundo, acho que chegou a ser o segundo maior lixão do mundo. Mas continua, quer dizer, ainda está lá o Chorume, está lá ainda as pessoas catando lá, do mesmo jeito. Exatamente. Por quê? Porque a estrutural virou uma cidade e que praticamente grande parte deles dependiam do lixão. E você não muda assim, da noite para o dia, acabou o lixão, todo mundo vai embora, isso não existe. Claro. Então, o que é isso? Falta de política pública. Naquela época, para você ter ideia, e aí é isso que é importante as pessoas entenderem, que hoje educação, saúde, segurança, tudo só vai funcionar se tiver um envolvimento comunitário. Naquela época, para você ter ideia, nós tínhamos os prefeitos de quadras. Aqui no Plano Piloto, todas as quadras têm prefeito. No Guaraque, onde eu fui criado, todas as quadras tinham prefeito, inclusive a junta dos prefeitos. só que tinha uma diferença. Por exemplo, quando eu fui diretor, o que nós fizemos? A gente botava dois garis em cada quadra e quem supervisionava e coordenava era o prefeito da quadra. Que estava lá zelando mesmo. E naquela época, os moradores contribuíam com a prefeitura. Por quê? Porque eles eram prestigiados. Havia essa relação com o governo. Então, a gente colocava aqui os garis, que faziam varrição, faziam coleta, faziam pintura, cuidavam do jardim, das quadras. Funcionava maravilhosamente. Não tinha celular. Mas naquela época, o garis sabia se tinha uma pessoa estranha na quadra. Ele apoiava. Ele sabia se era estranho, se era alguém desconhecido, se tinha algum risco. Ele avisava para o prefeito, para a família. Ele era muito bem recebido pelos moradores. Os garis, eles guardavam as inchadas, o material, os instrumentos de trabalho deles na casa de um dos moradores. E, pode ter certeza, almoçava na casa dos moradores, lanchavam. O pessoal tratava muito bem os garis. Imaginem se naquela época tivesse o celular. A segurança pública era fundamental o trabalho da segurança. Se comunicando ali. É. Aí fui candidato a distrital, novamente. Aí o cheque de educação já estava funcionando. Nunca pedi voto em função disso, mas as pessoas reconhecem. E fui a eleição, assim, eu tive três vezes mais votos. Fomos os mais votados. O mais votado do partido fui deputado distrital. Então, eu fui para a Câmara Distrital com essa obsessão de educação e de fazer as coisas acontecerem. Bem, chego lá, eu sou auditor. Primeira coisa, eu fui para uma auditoria. E fiquei assustado da forma como eram aprovados os projetos na Câmara. Eles aprovavam 50 projetos numa votação só. Projeto de 1 a 50 aprovado. Nem passava nas comissões. Botava dois seus, dois do outro, dois do outro, um do outro, e fazia um acordo e todo mundo votava. Então, havia mudança de destinação de terrenos, mudança de posto de gasolina. É isso. Sempre rolou uma leva de mudança de destinação que sempre beneficia os grupos bem específicos. Muito dinheiro. Você tinha um terreno que não podia fazer nada. Agora pode botar um posto de gasolina. Um terreno de 100 pulava para 10 mil. mudança de destinação, um monte de coisa. Então, fiz auditoria. Lógico que muita gente não gostou disso. Óbvio. Tanto é que eu fui, o Roriz me chamou para criar a secretaria. Ele sabia como eu trabalhei no SLU. O deputado dizia assim, quer criar aqui, ajudar a criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia? Fui para lá. Mesmo sendo terceiro secretário, meu objetivo não era isso, carreira, essas coisas, fui para a secretaria. e criamos, na época, para você ter ideia, o Parque Capital Digital, a Cidade Digital, 2004, lá na Granja do Torto. Dois anos para aprovar um projeto na Câmara Federal para dizer que aquela área não era parque, porque era oposição. Roriz era no partido, o PT estava no governo. Fui ler muito bem, o Palhares era o presidente do IBAMA, diretor do IBAMA aqui. Não, não pode construir cidade digital, porque aqui é parque. Aí fomos para o Congresso, dobramos o tamanho do Parque Nacional para liberar essa área, 123 hectares, ali do lado da Granja do Torto, na beira da pista, para fazer um parque científico e tecnológico. Não existia Porto Digital em Recife, não existia o Parque Santa Catarina, não existia nada em Brasil. se nós tivéssemos dado sequência, se tivesse uma política de Estado, Brasília hoje seria uma outra cidade. Mas por que não deu certo? Porque mudou o governo. Aqui em Brasília é o seguinte, quando muda o governo, eles fazem questão de acabar com tudo. Muda inclusive a cor. Eu que trabalhei em banco e sei que vermelho representa prejuízo, déficit, o BRB quando mudou do Roriz, acho que foi para o Cristóvão, mudou o símbolo do BRB para vermelho. Não sei se você lembra disso. Imagina o símbolo do banco, que era sempre, foi azul, vermelho. Depois voltaram para azul. Mas aqui é o seguinte, é azul, é verde, não sei o quê. E tudo que funciona, eles fazem questão de acabar. Por isso que eu chamo, é a política de governo. Mudou o governo, acaba com tudo. Não tem uma política de Estado mesmo. Não tem política de Estado. Não há sequência das coisas. Então, mudou o governo, pronto, parou o parque. Aí, voltei para a Câmara, fui candidato a federal. Porque eu percebi que na área de educação e as dificuldades que eu vi na secretaria, pode fazer isso? Não pode. Você já manda consultar. Vou fazer isso aqui? Não pode. Não pode. Não pode. Porque é diferente. Por isso que eu digo, não dá para brincar de governar. Tem que ter experiência. Na iniciativa privada, quem tem comércio, quem tem atividade empresarial, você faz o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública, se não tiver permitido, tiver uma lei, um decreto, não pode fazer. Ciência e tecnologia, que eu fui secretário, não podia fazer nada. Se você apresentasse um projeto, um pesquisador apresentasse um projeto, e no meio do projeto tivesse um determinado reagente, e ele trocasse o reagente, e tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido, porque mudou o reagente. Agora, se você fizer tudo certinho, e não tiver resultado nenhum, parabéns para ele. É um negócio assim... Isso é a dificuldade da gestão pública. Mas o gestor público tem que se preparar para saber lidar com isso. Exatamente. Porque eu vejo muito que se reclama e não toca. E assim, eu acho que um bom, a gente tem que ter iniciativa na gestão pública, ser criativo, seguindo todos os ditames. Acho que esse é um desafio. E aí eu vou dizer para você por que eu fui para a Câmara Federal e por que eu estou no Senado hoje. Porque eu percebi que para fazer as coisas que eu acredito e que quero fazer, tem que ter a caneta. Para ter a caneta, é governador. Governador é que executa, que define as políticas públicas, educação, saúde, segurança. Tudo é governador. Os secretários ajudam, mas quem manda a decisão política é do governador. E acho mais interessante, eu sempre falo isso no primeiro episódio, eu falei também, aqui a gente não tem prefeito. Não tem prefeito. Então o governador manda em tudo mesmo. Ele junta nas políticas de educação, nas políticas de... Ele manda em tudo. Então é uma coisa interessante que só aqui tem. Só aqui tem, mas não é exercido. Neste governo, por exemplo, ele não é prefeito. Ele não visita cidades. Ele não gosta de pobre, ele não gosta de gente. Então ele faz só como governador, no Palácio ou no Piauí, mas nessa linha. Ele não conversa com as pessoas, não se coloca no lugar dos outros. não ralou, não é para saber o que está acontecendo na ponta. Não é no Palácio ou assessoria dizendo perdão. É ir lá e sentir na pele o que as pessoas estão passando fome, desempregado, com frio, com sede, com desesperança total. O cara não consegue uma consulta na área de saúde. Se consegue a consulta, ele não consegue o exame. Se ele consegue o exame, ele não consegue a cirurgia. Não tem uma racionalidade nesse sistema. Não tem controle. Não tem controle. Não há interesse de controlar, porque é o seguinte, quando você controla, quando você tem transparência, fica mais difícil de roubar, de corrupção, do jeitinho. Você tem que ter transparência e controle. Você sabe que na saúde do DF, que tem um orçamento de quase 9 bilhões, não tem controle de estoque de medicamento? É um absurdo. Nada. Não tem controle de nada. Mas fui para a Câmara para fazer o quê? Mudar a legislação para poder executar. Então, vou te dizer, ciência e tecnologia, mudei tudo. Quando eu falo mudei, porque eu sou o presidente da frente parlamentar de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Então, tudo nessa área no Congresso, eu estou junto, estou dentro. E mesmo sendo oposição, eu botei inovação na Constituição, que não tinha. toda a legislação de ciência e tecnologia, nós mudamos tudo. O professor não podia sair da universidade, ou o pesquisador não podia pôr a empresa, não podia participar de uma empresa, não podia participar da patente que ele inventou. Nós mudamos tudo isso. Faltava o quê? Dinheiro. Aprovei agora, e já está vigorando este ano, que o governo não pode mais contingenciar ou desviar o recurso da ciência e tecnologia. Então, mudamos tudo. Senador, mas assim, eu acho que nesse debate de fomento, investimento de ciência e tecnologia, o que é inacreditável é o tamanho do corte. Você está falando que... Do atal. Agora não pode mais. Eu quero entender isso aí. Não pode mais. Porque eu aprovei a lei. Eu apresentei a lei e nós aprovamos. Ou seja, o governo não pode mais contingenciar, ou seja, reduzir, desviar ou não aplicar os recursos de ciência e tecnologia e inovação. porque até o ano passado, 90% do recurso que estava no orçamento, ele desviava para outras coisas. E eu queria saber a sua opinião sobre a postura do ministro, o astronauta Marcos Pontes. Meu amigo. Você, sendo ministro, você batalha por mais recursos. Você batalha, mesmo sendo o seu governo, você tem um chefe e tal, você batalha por mais recursos. Ele parecia estar realmente na estação espacial, para não dizer na Lua, porque ele não batalhou por recursos. Eu tenho o maior respeito pelo ministro, mas é o seguinte, quem de fato brigou, xingou, aprovou, brigou, fomos nós. Lógico, eu conversava muito com ele, porque ele, para não bater de frente, eu acabava batendo de frente, porque eu não tenho essa... O meu compromisso não é com o partido, com o governo. O meu compromisso é com a população. Eu sei o que Brasília precisa e como fazer as coisas. Então, só para rapidamente concluir o seguinte, ciência e tecnologia mudamos tudo. Educação, que foi por isso que eu entrei. Participei do debate do Plano Nacional de Educação em todos os estados. Viajei para o Brasil todo debatendo o Plano Nacional de Educação, que acabou no final, ficou um plano de intenções, porque não houve na lei um artigo penalizando quem não fizesse as coisas. Mas avançamos. Quem colocou a emenda para colocar 50% dos rogueses do petróleo para a educação fui eu. Quem apresentou as emendas do Pronatec, que é curso de educação profissional, fui eu. Quem foi o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação, fui eu. E botamos lá recursos para a educação infantil e educação profissional. Mas, Alci, essas são todas políticas muito relacionadas ao PT, não é? Você teve que dialogar com o PT? Porque são políticas, se você for pensar, o Fundeb, da forma que existe hoje... Não, o Fundeb, o fundo nasceu com o Fernando Henrique. Era o Fundeb. o Fundeb. O Fundeb. O Fundeb. Era o Fundo de Universalização da Educação Fundamental. Depois passou a ser o Fundeb, que é da educação básica, que envolve o fundamental e o infantil e o ensino médio. Só que, o que acontece no Brasil hoje com a educação? A gente constrói a casa pelo telhado. Quem tem o poder é a União. Então, a União é responsável pelo ensino superior. Depois o ensino médio vem para os estados, ensino fundamental. E a educação infantil ficou com os prefeitos, que é onde não tem dinheiro, não tem nada. Por isso que no Brasil você não tem a base da educação, porque a base da educação é na educação infantil. Não adianta você alfabetizar a criança, começar a alfabetizar com oito anos. Agora, por exemplo, você tem crianças que estavam na alfabetização aos oito anos. Dois anos de pandemia. O cara agora sabe onde está? No quinto ano. Não sabe escrever o nome. É, isso é um drama realmente de uma geração inteira, não é? Mas uma cidade como a nossa capital da República, o maior orçamento do Brasil, os melhores profissionais do Brasil, ficamos em 19º lugar na vacinação, um dos últimos na educação. Por quê? Falta de política pública. Então, eu fui relator do Fundeb. A gente botou, aumentou 23% do fundo. Educação infantil e educação profissional. Eu fui o presidente da comissão que aprovou o novo ensino médio. Por que eu fui? Porque eu fui, eu fiz o ensino médio com a educação profissional. E sei da importância. No Japão, na Coreia, na Alemanha, 60%, 70% dos jovens fazem curso técnico. Nós não chegamos a 10% ainda. Então, não tenho dúvida, educação profissional é fundamental. Tanto é que na minha gestão, na segunda gestão, como secretário, eu implantei, eu trouxe a educação profissional para a ciência e tecnologia. Escola Teca da Ceilândia, Escola Teca de Brasília, que é a ETB, e Planaltina, o CEP Saúde, três. Na minha gestão, nós trouxemos 10 institutos federais, que não tinha nenhum. Nós federalizamos a Planaltina e veio mais nove institutos. Hoje nós temos 10 institutos federais em Brasília. assinei um convênio com o Ministério para construir mais sete escolas técnicas, que é dinheiro federal, não tem nada a ver com o GDF. Foi construído Guará e Braslândia. Faltam cinco. Estão anunciando agora que vai construir Paranoá e Santa Maria. Do convênio que eu assinei lá quando eu fui secretário. Um recurso federal. Bem, sei da importância da educação profissional. Aí veio uma medida provisória para regularizar as terras da Amazônia. O que eu tenho a ver com regulação fundiária? Se eu estivesse na política como carreira, não ia mexer com isso. Para quê? Mas eu sei que Brasília, metade da população mora em áreas irregulares. O desenvolvimento econômico aqui depende de ter escritura. Essas áreas rurais, você não consegue financiamento. Você vai no Padef, que não valia nada, não tinha nada aqui. Hoje é uma das áreas mais produtivas e mais valorizadas. Mas foram eles que fizeram isso. Até hoje não tem escritura. E agora o governo quer cobrar 18 mil o hectare. Um cara é maluco. Não conhece o mundo. Então, tudo que era necessário botar na lei e aprovamos, eu coloquei. Então, olha, aprovei os condomínios fechados que não podiam no Brasília. Estava derrubando todas as guaritas. Aprovei. Coloquei na lei. Isso ainda como deputado? Como deputado. Eu fui o presidente da comissão. e quem é presidente ou relator é diferente. Você consegue avançar muito. Agendar ali. Provamos o governo fechado. Coloquei, porque muitas áreas rurais já poderiam ter dado escritura. Eu botei agora que tem que... O morador, o ocupante que está lá há 50 anos. Tem gente aqui esperando a escritura há 50 anos. Eu entreguei mais de mil escrituras agora. Pessoas esperando há 40, 50 anos. Então, sem isso, você não consegue financiamento. Você não consegue garantir, não consegue nada. Então, para o desenvolvimento econômico, para ter a escritura, você tem que ter a lei. E nós aprovamos a lei. Agora tem que fazer. Para fazer, tem que ter o quê? Vontade política de fazer. Conhecer o mundo real. Não ter interesse especulativo. Não querer ganhar dinheiro em cima. São grandes questões em Brasília. Lógico. A maior especulação que tem. O metro quadrado aqui... Bem, geração de emprego. Várias empresas foram embora. Muitas não vieram e muitas foram embora. Por que elas não vieram ou foram embora? Primeiro, qualquer investidor que vem em Brasília acha que Brasília é esplanada. Na hora de investir, ou ele vai para São Paulo, ou vai para Minas, ou para o Rio Grande do Sul, ou para Goiás. Por quê? Porque nesses estados, você tem incentivo fiscal. Se você falar que em Goiás quiser montar uma empresa, ele pega o helicóptero, pode ser no helicóptero, onde é que você quer aqui? Pode escolher a área. Te dá a área e dá incentivo fiscal. Aqui em Brasília, o Roriz fez isso. Ele deu para trazer 700 atacadistas para Brasília, ele criou um programa chamado Tari e o Prodef. Prodef. No dia seguinte, o Ministério Público entrou com a ação. Porque a lei diz que o seguinte, você não pode dar incentivo fiscal. A não ser que tenha unanimidade do Conselho da Fazenda, o secretário de Fazenda. Nunca teve consenso. Portanto, é inconstitucional. Mas, aqui o Ministério Público entrou com a ação. E o Supremo declarou inconstitucional. Se tivesse que devolver o dinheiro, se vendesse todas as empresas, não conseguiria pagar. Então, há oito anos atrás, nós aprovamos uma lei perdoando as dívidas e criando a possibilidade do UDF dar o mesmo incentivo do Centro-Oeste. Então, todos os incentivos que tem em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília também poderia dar. Alguém fez isso? Não. Por que? Porque não conhece a lei. Agora, por que o Ministério Público, aí eu fiz uma reunião, várias audiências, porque eu era da comissão, fiz uma reunião com o Ministério Público do Brasil, todos eles estavam reunidos em Brasília. Fui lá, perguntei para o Ministério Público de Goiás, vem cá, por que você não entra com a ação contra Goiás? Mas, Alci, não vou quebrar meu Estado. Mas aqui pode. Quem paga meu salário é meu Estado. Aqui quem paga é a União. Não estou dizendo que o Ministério Público está errado, não, quem está certo é aqui. Mas os outros Estados também tinham que entrar. Não poderia deixar a coisa correr frouxa. Para você ter ideia, hoje, nenhuma empresa, praticamente, do UDF ganha qualquer licitação aqui se não tiver uma filial na região metropolitana, em Goiás. Porque lá tem incentivo, você não consegue ganhar as concorrências aqui. Eu conheço vários empresários que optaram para abrir no entorno. Lógico, Porque lá é mais barato, o imposto é mais barato. Você tem o terreno que, agora, vai fazer isso em Brasília? Então, você tem que ter, você tem que conhecer, não dá para brincar. E qual que é o seu programa para a rede? Para resolver o problema da metrópole inteira? Então, deixa eu dizer para você, olha o que aconteceu e a insensibilidade e incompetência desse governo. Como o Michel Temer é do PMDB e era presidente, o governo imbanês do PMDB foi lá no Temer, por ser do mesmo partido, Temer faz uma medida provisória e criando a região metropolitana. Mas quando o imbanês virou governador já era o Bolsonaro? Não, mas na transição ele era do PMDB. Quando ele era governador eleito. Ah, entendi. Aí, mandaram a medida provisória criando a região metropolitana. Duas medidas. Uma, e eu fui para ser o relator das duas. Eu já era senador, 2019. Uma, transferindo para Brasília a autonomia da junta comercial. Porque, por incrível que pareça, a junta comercial do DF era ligada à União. Como é o Ministério Público quando é o TJ. E aí, tudo dependia da União. Burocracia, que era confusão, só como era única. Então, a gente conseguiu uma medida provisória e eu aprovei, inclusive. E consegui, inclusive, pegar os servidores da União e jogar para o DF até elas se implantarem, aprovar na Câmara, etc. Hoje, está em primeiro lugar. Botei uma pessoa competente que implantou a junta digital, aí depois tiraram. mas, de qualquer forma, ajuda e tal. E a outra medida provisória é criar a região metropolitana. Só que o governador não teve a humildade de conversar com Goiás. Esses municípios são todos de Goiás. Como é que você cria uma região metropolitana sem combinar com o governador de Goiás? O que aconteceu? Não foi para frente. Os prefeitos queriam, mas não podia contrariar o governador de Goiás. Você vê que tem pouco a relação do governador daqui com os prefeitos da região e com os governadores. Principalmente com o governador. São inimigos hoje, praticamente. São inimigos. E é muito doido que ideologicamente são parecidos. Se você for pensar, ideologicamente são muito parecidos. Mas eu digo o seguinte, isso é o quê? Falta de experiência, falta de sensibilidade política. Orgulho demais. Ego demais. Exatamente. Prepotência, arrogância. Senador, já que você está falando do Ibanez, você apoiou a candidatura dele. Lógico, eu não conhecia assim, achei que o cara é o presidente da ordem dos advogados. Advogado. Prometeu tudo, você sabe. Assinou, gravou, filmou, prometeu. E aí fez exatamente o contrário, cara. Qual foi o momento que fez você falar assim, não, não dá para apoiar mais esse governo? Na primeira semana, praticamente. Vou dizer para você, em primeira mão, no primeiro momento ele já me viu como adversário, óbvio. Eu já queria ser candidato ao governo em 2018. Chegaram até a lançar a minha candidatura. Um grupo. Esse mesmo grupo que me lançou, depois, vem para a vice, Alckmin, pede o Zalci, não vou, estou fora. Eu quero governar essa cidade, eu quero implantar as coisas que são necessárias e que eu sei como fazer. Aí, não sei o que, daqui a pouco, fui lá, saí do grupo, fui candidato ao Senado, ganhei a eleição. Todos perderam. Então, por quê? Porque a minha questão é governar a cidade pela preparação que eu fiz. Eu me preparei para isso. Eu sei como fazer. E mais, eu tenho que esses governos não têm. Eu fui secretário do Roriz. Pode gostar ou não, mas o Roriz tinha sensibilidade social. Ninguém passava fome aqui no governo do Roriz, cara. Era pão e leite, era a dona Oes distribuindo cobertor, tinham associações. Cara, os prefeitos de quadra, os líderes comunitários eram respeitados. O governador determinava que os administradores atendessem, porque quem sabe o que é melhor para a cidade. Rapaz, o líder comunitário é um cara voluntário, é um cara que deixa a sua casa, a sua família para ajudar os vizinhos, a quadra. Então, esses caras têm que ser respeitados. e só vai funcionar assim. Eu me vejo, por exemplo, eu apoiei um programa que já foi implantado em Minas, mas está sendo implantado aqui, lá no Lago Norte, agora está na Asaçu, mas no Lago Norte, chama Vizinhos Protegidos. Eu botei emenda para comprar os drones, porque é o seguinte, nós, em 2009, era para a gente ter 18 mil policiais, 18 mil em 2009. Nós estamos em 2022. Sabe quantos PM nós temos? Dez. Nós temos quase a metade do que deveríamos ter em 2009. E a população mais que triplicou. Falta o contingente mesmo. Mas não teremos mais aquele cósmico da mião, como tinha na época do origem, para baixo, para cima, dois policiais. Não tem mais jeito. Você tem que fazer o quê? Tecnologia, valorizar os policiais e a comunidade tem que se envolver. Então, esse projeto Vizinhos Protegidos, os policiais militares treinam a comunidade como agir em caso de sequestro, de roubo, de furto, de desconfiança de alguma coisa. Você capacita os vizinhos todos. E aí você está aqui na sua rua, a sua mãe que está em casa ou seu irmão que está em casa, vê alguém pulando o muro do vizinho lá. Tem um aplicativo, cara, hoje é celular, todo mundo tem celular. Você aperta o aplicativo, em dois segundos o drone chega e registra. Em três minutos chegou a viatura quando está aparelhada bem. Então, você tem esse envolvimento. Isso é parte da sua ideia, do seu programa para ser governo. Mas falando um pouco mais do Ibanez, durante o governo vocês não tiveram interlocução, você se colocou... Sabe quantas vezes o governo reuniu com a bancada nossa? Nenhuma. ele é propotente, arrogante, acha que não precisa de ninguém, ele acha que resolve tudo sozinho. Na prática, Brasília, eu vou dizer para você, estou aqui desde 70. Então, o que mais tem nos ministérios, 90% dos servidores dos ministérios são de Brasília, cara. O cara que nasceu aqui, passou no concurso, mora aqui, tem filho aqui. Então, o que falta é iniciativa. O que mais tem aqui é prefeito e governador correndo atrás dos ministérios. Aqui, o cara não vai lá. Eu fui no Ministério da Saúde agora, coloquei 37 milhões para o Sistema Único, agora para terminar o Conexus, essas coisas, para chegar na ponta aqui. Porque, eu vou dizer para você, já era para ser... Eu sou presidente da inovação. Cara, no celular hoje, tem sistema já no Brasil todo. Você aperta o botão aqui, você marca uma consulta. 10 dias antes o cara falou assim, vem cá. Você confirma a sua consulta? Confirma. Você escolhe um médico e tal. 48 horas antes. Olha, confirmado? Ok. Aí você chega lá, no horário, o médico que você pediu, você sabe que hora que o médico entrou, quais os remédios que ele receitou, quanto tempo ele ficou com você. Cara, você tem tudo isso tecnologicamente hoje. Não, com certeza. Hoje o cara sai lá do Gama, vem aqui no plano, gasta duas horas de ônibus, duas para ir, duas para voltar. E é mandado para outro lugar. O cara marca uma consulta, quando consegue? Não, o problema principal, acho que ficou bem descancarado na pandemia, que não se sabia para onde ia. Parece que se criou um sistema que já devia existir há muito tempo, de coordenação das unidades de saúde, quem está fazendo o quê. De controle de nada. Totalmente descontrolado. Eu fiz, vou dizer para você, eu criei uma comissão para acompanhar o Covid, e disse para o governador, quando a gente criou a comissão, porque nós tínhamos, eu participava da comissão nacional, então a gente acompanhou o Covid. E aí eu falei, vou criar do DF, chamei o governador, chamei, olha, o Conselho de Saúde, chamei o Ministério Público, Tribunal de Contas, deputado de Cital, federal, senador, todo mundo, para participar do acompanhamento. Porque nós passamos, só por Covid, mais de 3 bilhões. As nossas emendas de bancada, individuais, foi tudo transformado por Covid. E o que sabe o que aconteceu? Eu participei da Covid, fiz um relatório agora, agora não, quando terminou a Covid, 500 páginas. Aqui, vou te dizer o que aconteceu assim, para você entender um pouco. O Sesc, você conhece o Sesc, é do Sistema S, eles também fazem licitação, faz pregão. Na mesma semana que o Sesc fez um pregão, sob o teste do Covid, ele comprou a 18 reais. Aqui na saúde, na mesma semana, eles compraram por 180, 10 vezes mais caro. Mas não é só essa gravidade, não. Na hora de entregar o produto, eles entregaram um produto que o mundo todo estava recolhendo porque não prestava. Por isso que todos foram presos e a operação chamou falso negativo. Porque todo mundo que saiu de casa foi para o hospital, foi para a UPA para fazer o teste, saiu de lá negativo. Negativo. Porque o teste era da barra qualidade. Nada, gente que estava com Covid foi para casa, achando que estava tudo bem, contaminou mais gente, muita gente morreu, por causa disso. Esse caso do falso negativo, não sei se vocês lembram, era o caso que teve empresa que tinha lá escrito na lousa, somos ricos, estamos ricos. Não, cara. Então, prenderam gente aqui. Isso mesmo não dá conta em várias empresas, o mesmo não dá conta, o mesmo endereço, é um negócio maluco. Aí o seguinte, sabe como é que eles foram soltos? O governador e patrocinado, obviamente, não, esse recurso não é, o Ministério Público do DF não tem competência para isso, porque esse dinheiro é federal. Aí, cancelaram as provas, cancelaram tudo e engavetaram o negócio. Mas, essa turma continua mandando mesmo. No jurídico ele é bom. O que mais tem neste governo agora é advogado. Nada contra. Não, nada contra advogado, muito pelo contrário, mas não dá para você botar um governo com muitos advogados, só cuidando dos interesses. Então, na prática, o seguinte, há um descontrole completo. Na saúde nem se fala. Educação, acabei de dizer para você, nós temos hoje, na escola inclusiva, porque a educação é inclusiva, você tem uma sala de aula com 40 alunos e, às vezes, tem cinco deficientes, alguém em síndrome de Down ou autista, e não tem os monitores para ajudar o professor. Para você ter ideia, nós temos hoje, nesses concursos de professor temporário, o cara passou, está sendo chamado e entra direto na sala de aula. O cara não passou por uma semana, pelo menos, de capacitação, para dizer, olha, gente, a situação é essa, é assim, é essa. Não, vai para a sala de aula. O cara entra na sala de aula e fica doido, porque hoje, com a pandemia, aumentou muito a questão mental, muita gente com depressão, muita gente com pânico. Então, cara, nesse período de dois anos, não tinha internet. E tudo é culpa do professor. Não tem banda larga, não tem internet, não tem laboratório, não tem esporte, não tem cultura, não tem nada na educação hoje. É isso. E tudo joga para cima do professor, como a culpa foi dele. Mas professores foram heróis. Exatamente. Porque, de fato, nessa pandemia, sem ter ferramentas, sem ter banda larga, sem ter computador, eles tiveram que se reinventar para dar aula para essas crianças, que muitas vezes, grande parte deles, não tinha celular. Ou se tinha, tinha um, com 10, cinco filhos em casa. Então, quer dizer, perdemos demais. E parece que está tudo maravilhoso. Se você pegar a propaganda do governo, que é toda hora, milhões e milhões, cara, parece que é outra cidade. Exatamente. Sinal que ele não conhece. É isso que você falou. Nós não temos vereador e não temos prefeito. E é o que está faltando. Porque, quem sabe, o que está acontecendo lá na ponta é quem está lá, pô. Vai aqui em Santa Luzia, que eu vou, de vez em quando aqui, vou lá no Sol Nascente, vou no Mestre Davo. Nós temos hoje quase 50 favelas hoje espalhadas pelo Distrito Federal, que não tem controle absoluto de nada. Agora, quem é que, será que esse governo entende que as pessoas têm que morar em algum lugar? Você tem que criar uma política pública de habitação, cara. Todo parado. Você tem que, agora você pega a Secretaria de Desenvolvimento Social, a primeira dama como secretária, e aí você bota os caras na fila dormir noites e noites na fila com criança para pegar uma senha que leva três meses para você fazer o cadastro, seis meses para te dar uma resposta, uma pessoa que quer uma cesta básica. Cara, é falta de sensibilidade. Então, o que está faltando é cuidar das pessoas. Governo existe para cuidar das pessoas. Você tem que ter uma política de Estado para o cidadão. Qual é o cidadão? O cidadão é aquele que nasce, aliás, pré-natal, você tem que ter política pública da primeira infância. Você tem que ter uma política pública para a criança, que são diferentes, para o adolescente, o adolescente que é outra coisa. Você tem que ter política pública para ele. Você tem que ter uma política pública para o jovem, adulto, o cara que está pensando em formar uma família, está trabalhando, quer um patrimônio. Depois, o adulto, aquele que já trabalhei, agora quer me aposentar. depois para a velhice. Então, são políticas públicas e que, implantadas, você não pode deixar. Eu tenho avisado agora, olha, voto não tem preço. Voto tem consequência. Se você vota em função de alguma coisa para você, em troca de um trabalho de 45 dias, depois você vai sofrer mais quatro anos. Mas, Alceu, eu tenho uma pergunta sobre isso. Você, acho que está corretíssima essa avaliação, mas você votou no Ibanez e no Bolsonaro. Sim. Então, assim, você acha que foram votos errados? Totalmente. O Ibanez, eu achei que ele tinha sensibilidade, que ele era humilde, que ele era competente e que cumpria a palavra, porque eu aprendi com o meu pai. Meu pai disse, meu filho, você não é obrigado a prometer nada, você não é obrigado a fazer acordo com ninguém, mas se você fizer, meu filho, você tem que cumprir. E o patrimônio do político é a palavra. Na política, se você não cumprir aquilo que você acorda, que você acerta, acabou a tua, não tem mais credibilidade nenhuma. E o Bolsonaro? O Bolsonaro, deixa eu dizer para você, esse é o problema do Brasil. O que falta é um plano de nação. Qual é a proposta para o país? Quantas, vou te perguntar, vou dar um entrevistador, vamos nessa. Fala para mim, quantos ministros já tem da educação? Da educação, quinto. Quantos secretários aqui? Quinto contando com o da Cotelli, que não chegou a tomar posse. Sim, mas? Cinco. Saiu no diário oficial. Isso. Quantos aqui no DF, quantos secretários? Quinto, já é o quinto. Agora, quantas vezes, vou perguntar a mesma coisa, federal e local, quantas vezes o ministro da educação, ou o secretário de educação, conversou com o ministro ou com o secretário da cultura ou do esporte? Nenhuma. Cada quadradinho, cada ministério, cada secretário é um governo diferente. Eles não se falam. Não tem um programa, não tem uma identidade. Não tem problema. JK, e aí eu volto a minha referência, porque foi por ele, pela ousadia dele que a gente está aqui, que estabeleceu o plano de metas dele. Ele estabeleceu metas e cumpriu as metas. Ele fez um governo de 50 anos e 5, era o lema. Então, ele construiu o Brasil. Imagine construir o Brasil, em mil dias. Ah, não. Quatro anos é muito pouco. Hoje, você não consegue um habite sem quatro anos, cara. Cara, qual é a proposta do Imanês para a educação? Sei lá. E do Bolsonaro mesmo. Mesma coisa. Mas e dos governos anteriores também. Me antecipando um pouco, que a conjuntura eleitoral e ia falar mais para frente. Me antecipando. Existe espaço para uma pessoa de direita que é contra Bolsonaro e contra Imanês? Você não acha que é um espaço muito... No Brasil de 2022, que está super polarizado, você não acha que é um espaço bem espremido, se a avenida virou uma viela? É, na prática é o seguinte, é isso que eu falei com você no início. Eu fico muito triste quando se fala em nomes. Cara, qual é a proposta de cada um? Não vão nem para os debates. Não vão nem debater nada. Agora, o que a população precisa é entender isso. A política existe e é de quatro em quatro anos, ela existe exatamente para você exercer seu direito de mudar ou continuar se a coisa estiver bem. Ora, votei em fulano para presidente, para governador, para deputado, estadual, federal, não sei o quê. Vou acompanhar se ele fez aquilo que ele disse que ia fazer ou se ele está fazendo as coisas corretas. Se não está, esse é o momento de você mudar. está satisfeito? Não, está maravilhoso. A economia está maravilhosa, está tudo bem. Ok, vamos releger. Agora, não está. Essa é a hora. Não adianta o cara chegar aqui, vou te dar mil reais aqui para você trabalhar essa campanha. E o cara se sentir na obrigação de votar no cara porque recebeu mil reais. Não. Pode até receber porque está todo mundo desempregado. Brasília hoje deve estar mais ou menos com 400 mil desempregados. É muito maior o desemprego aqui do que no Brasil. muito mais com a média nacional. Eu criei, e aí, eu criei no Congresso Nacional, no Senado, a frente parlamentar de investimento estrangeiro no Brasil. Para que eu criei isso? Para trazer investimento para Brasília. Não tem nenhum Estado, não tem nenhuma cidade no Brasil mais atrativa, com mais viabilidade, com mais condições do que Brasília. Agora, ninguém vende isso. Eu estava conversando outro dia com o embaixador da Finlândia, ele me disse, eu cheguei lá em Finlândia, ele falou assim, você mora lá em Brasília, como se aqui fosse um lugar assim do fim do mundo. Ele disse que nem faz propaganda porque não quer concorrência, quer continuar aqui. Mas, eu digo assim, ninguém vende Brasília como o melhor IDH, com a melhor, por enquanto ainda, qualidade de vida, com a renda per capita boa, com potencial logístico imenso, com potencial turístico, cara. Brasília é um museu aqui no plano. E não vou dizer só no plano não, porque eu, olha, 2011, eu lancei em Brasília o movimento Brasília 100 anos, que era pensar Brasília para o próximo 50 anos. Depois lancei o Brasília 2060. E, recente da pandemia, eu lancei o Repensar o DF, que é ouvir a população nas cidades, nos segmentos, ouvindo. E fazer planejamento mesmo. Você tem que planejar, você tem que ter metas. Onde é que eu quero chegar na educação? Bem, você não pode pensar em educação em 4 anos. Bem, eu quero implantar educação integral. Ok. Quanto é que custa? Quais são as ações que eu tenho que fazer para chegar lá? Em que prazo eu vou fazer isso? De que forma? Isso é planejamento. E depois alguém executa. Vou dizer para você, administradores regionais, alguém fala assim, poxa, tem que ter eleição. eu digo assim, cara, eleição, aí você vota num adversário do governador. Você acha que vai ter o que na cidade com o adversário? Nada. Então o que você tem que fazer? Às vezes é uma via de negar a política. Tipo assim, não, não precisa ser... Não, vou botar minha política para a game. Vamos discutir a minha política. Qual que é o meu programa para o Guará? Exato. Para o Recando das Enas. É isso que a gente vem fazendo desde 2011. Por isso que eu não admito, não posso abrir mão de candidatura nem para corruptos e muito menos para incompetentes ou pessoas que não têm experiência, cara. Nós já assistimos a esses filmes. Se você não tiver projeto, se você não tiver experiência, se você não conhecer a máquina, você não governa. Então Brasília não dá para esperar. Olha, vou dizer para você, não dá para esperar mais quatro anos. Brasília não aguenta mais do jeito que está. Então, a gente precisa planejar. E é o que nós estamos fazendo. Agora, administrador regional, ouvindo a comunidade, nós já sabemos e estamos ainda ouvindo, mas o que eu quero para o Guará? Vamos botar a Braslândia. Vou dizer para vocês, Braslândia. Nós temos várias reuniões em todas as cidades. Braslândia. Você sabia que nós temos em Braslândia a segunda catedral do Brasil? Não sabia? Pois é. Maior do que a Trindade. Por que não tem o turismo religioso em Braslândia? Por que não sai de Itaguatingo, aqui do Plano Piloto, uma romarinão, os romeiros? Faz um Pentecostes lá. Não, passando por Pentecostes ali, Renascidos ali no INCRA 7, você tem Renascido em Pentecostes, você sai de Itaguatingo, sai aqui da catedral ou da Rainha da Paz, você vai, passa em Renascido, Pentecostes, no INCRA 7 e vai para Braslândia. Turismo religioso que tem Aparecida, que tem em Trindade. Você sabia que Braslândia tem 56 cachoeiras? Não. Então, fica sabendo. Braslândia tem 56 cachoeiras. Agora, por que não é um local com turismo rural? Porque as terras rurais de Braslândia não tem escritura. Tem essa dificuldade, você já falou. A lei está aprovada e já entregamos mais de mil escrituras. E botei agora 27 milhões. Botei mais 27 milhões agora no Ministério da Agricultura. Para primeiro, vou dizer para você, eu almocei sábado no assentamento Pequeno William em Planaltina. Assentamento Pequeno William. Conheço. Você conhece? Almocei lá uma peixada muito gostosa. Vou dizer para você. E lá encontrei pessoas que me agradeceram, que fizeram a faculdade por causa do cheque de educação. Ou a Bolsa Universitária. O que era a Bolsa Universitária? Nós começamos a implantar a educação integral. Eu lancei o projeto da Bolsa Universitária. O pessoal que estava fazendo faculdade, terminando a faculdade, a gente botava na escola pública 20 horas, dava a Bolsa e ele trabalhava 20 horas na escola pública, dando reforço escolar. Quem fazia educação física e atividade esportiva, quem fazia Dulcina, atividade cultural, no contraturno. Esse projeto é maravilhoso. Mudou o governo, acabou com tudo. Então, Braslândia, ainda Braslândia, nós temos lá o maior produtor de morango e de goiaba. Você já foi na festa do morango e da goiaba. Agora, tem sentido você pegar aqueles agricultores, agricultura familiar, que produz morango e vender o morango. Se pode, hoje, botar um água em doce e transformar esse morango em geleia, em suco, em 500 coisas. Então, você tem que botar água em indústria. Então, Braslândia, eu te garanto para você, dois anos, dois anos, você coloca Braslândia muito mais à frente do que Pirinópolis. Os caras, hoje, saem de Brasília para Pirinópolis. Se tem aqui do lado um potencial. e vou dizer para você, Planaltina, eu estive lá agora sábado em Arapuanga, em Planaltina. Tem as mesmas características de Braslândia, uma cidade que tem 162 anos. Histórica, linda ali. Oficialmente, tem mais de 200 anos que tem a currula, como se diz, currutela. Mas, 162 anos. Eu estive até na Fedra Fundamental, que fez agora 100 anos na Fedra Fundamental. Já fui lá também. Então, é o seguinte, você tem o turismo cívico. Você tem o turismo religioso, cara. Lá você tem o Morro da Capelinha, você tem o Vale do Amanhecer, você tem igrejas que foram construídas há 150 anos atrás. Você tem, então, o turismo religioso, cívico, rural. Cara, não vou nem falar no plano piloto. Tem um potencial nacional também. Todo brasileiro devia conhecer o plano piloto. aqui, infelizmente, nem o pessoal da região metropolitana, da cidade, não conhece o plano piloto. Não conhece... É que tem barreiras, né? Brasília tem cheio de barreiras. Mas, vamos seguir nosso debate, porque a gente tem muita coisa. Eu estou curioso. Vamos para a próxima parte, que é o geoguessing do DF. Saído do quadrado. Vamos lá. Geoguessing. Quem jogou geoguessing? Eu acho que vocês não jogaram tanto, mas vamos lá. Geoguessing, basicamente, é o seguinte, a gente vai tentar descobrir onde são certas partes. Esse aqui é o próximo jogo, mas agora é o geoguessing. Basicamente, a gente vai botar aqui uma localidade e a gente vai tentar acertar. Tenho certeza que você vai sair bem. Se a gente pode... Vocês estão aí assistindo, pode dar uma pista também. Aqui é uma localidade no DF, a gente vai descobrir e debater um pouco. Vamos ver onde deve ser isso aqui. Tem uma placa. aluga-se. Às vezes a placa aqui. Eu vou até agradecer aqui. Quem fez a cordaria do local foi a Natália Botelho, que está ali. Ela sempre arma alguma... Tem algum motivo. Nada é por acaso. Ali tem alguma coisa ali. Espera aí. É um balão. Tem uma igreja, Assembleia de Deus. Olha, deixa eu ver pra você, está muito parecido com a estrutural. Mas vou dizer pra você, qualquer região hoje, o que mais tem, vou dizer pra você, que pode ser qualquer uma região. O que mais tem é buraco. O que mais tem é buraco. E a plaquinha aluga-se ou vende-se. É a maior franquia de Brasília hoje, né? É. Ocalhas e rufos. Alguém liga lá pra descobrir, gente. Meu Deus. Então, vou pegar seu chute aí, estrutural. Mas poderia, eu diria pra você. Aqui, vamos ver se é estrutural. Aqui, tem que achar também, o mouse não está ajudando muito. o cia. Estrutural está aqui. Está chegando, hein, cara? É aqui. É aqui? É ali. Aí, vamos ver. Mas por essa placa de aluga-se, e os buracos, pode ser em qualquer lugar brasileiro, porque eu nunca vi tanto buraco na minha rua. Vamos tentar. Ver se a gente acertou. Ó. Foi bem. Olha aí, ó. 17 quilômetros, está bom, pô. Na verdade, eu marquei no lugar errado. É isso mesmo, ela não é estrutural. Ah, não, é aqui, aqui. Aqui, Ceilândia. Sol Nascente, Sol Nascente. Me confundi aqui no jogo. Mas, ó, eu vou dizer pra você, as características, Sol Nascente e Estrutural, são as mesmas. E ali é um pouco a fronteira... Só tem que disputar onde tem mais buraco. Onde tem mais buraco. Qual que é a solução pra... É um pouco a fronteira de onde está crescendo o Brasil ali também, né? Cresceu muito ali. Qual que é a solução ir pra esses lugares onde a urbanização não chegou plenamente ainda? Deixa eu dizer pra você, o que faltou e que falta é uma política pública de habitação. Eu vou dizer pra você, eu acompanhei, o Roriz criou nove cidades. Eu me lembro, quando ele criou Samambaia, foi muito criticado. Eu era deputado distrital, só tinha barraco de lona e de madeira. E todo mundo criticando. Você vai em Samambaia hoje, você tem ruas largas, você tem espaço pra construir escola, hospital, metrô, tem tudo. Por quê? Porque foi planejada. O metro quadrado hoje de Samambaia deve ser um dos mais caros de Brasil. Você se vê como um herdeiro político do Roriz? Você quer esse legado? Eu não digo herdeiro, mas eu... Você se reivindica... Eu não só por ele, mas eu digo assim, eu tenho... Como a gente ralou muito, eu sempre trabalhei de manhã, de tarde, de noite, fui professor a vida toda. E eu morei em Roça, que não tinha banheiro, cara. Então é diferente você assistir na televisão, ver na revista, no jornal, e você passar por isso. Então a gente ralou, a gente sabe o que é isso. O que é você chegar hoje na estrutural em Santa Luzia e ver as pessoas num barraquinho de madeira, assim, com três, quatro filhos que não tem... Passando frio, passando fome. E ainda, quando você vê uma cesta básica lá, o cara dividindo a cesta básica com os outros. Então, cara, o que precisa é dignidade. As pessoas não querem viver de cesta básica. Mas o Roriz traz muito isso, essa memória. O Roriz tem essa sensibilidade. Mas aí, por exemplo, o Filipelli é uma pessoa que disputa esse legado, ele também foi do governo muito tempo. Sim, porque era da família. Filipelli, a maioria das obras feitas por Roriz, o Filipelli foi secretário de obras. Ele conhece bem a realidade e tal. E foi, inclusive, lá atrás, presidente da X. quando ele começou, São Sebastião, por exemplo, ele era o presidente da X, quando ele começou a carreira dele. Então, o Roriz, na prática, ele tinha uma visão igual ao JK. JK na área de desenvolvimento, de integração e tal. E o Roriz na área social. Quem criou o restaurante comunitário? Sabe o que é isso? Você ter a refeição a um real, as pessoas estão passando fome, fica muito mais você tinha que ter essa sensibilidade. Por isso que eu digo, tinha pão e leite. Você pega hoje as escolas. Cara, a Brasília tem um potencial imenso da agricultura familiar. Por isso que eu coloquei esse recurso agora no Ministério, para pegar todas as áreas rurais, os assentamentos também, mas as chacras, para você fazer um estudo qual é a viabilidade de cada área. Porque não adianta você botar uma pessoa em dois hectares e não dar para ela água, não dar matéria-prima, não dar capacitação. O que o cara vai fazer? Ele vai dividir. É maté mesmo, né? Sim, ele vai dividir e lotear. Vai virar uma cidade. E Brasília, o Distrito Federal é uma potência disso, de hortaliça, produção de hortaliça, a gente é referência. Vou dizer para você, a gente não consegue produzir hoje 20% do que a gente consome. Então, você vai na SEASA, 80% do que a gente consome vem de fora. E nós temos um potencial imenso. E o seguinte, cara, merenda escolar tem que ser produto saudável, tem que ser produto da agricultura familiar. Você incrementa a agricultura, você permite que as pessoas da área rural possam ter uma renda melhor e as crianças com alimentação melhor. Não é só na escola, nos hospitais. Aqui não. Os caras querem licitar bolacha, biscoito, enlatado, para ganhar dinheiro, cara. Os caras não pensam na criança. Você pega a criança hoje que sai da sua casa, fica uma hora e meia de ônibus para chegar na escola. Já chega com fome. Não tomou café, não jantou. O cara chega com fome. Aí chega lá, dá para ele um suco e uma bolacha, um biscoito, sendo que nós temos um potencial imenso de agricultura familiar. Então, tudo isso é falta de política pública. Vamos aqui outro. Eu já vi aqui as redes, já é uma cidade bem nordestina. Inclusive, estamos esperando comprar uma... Cara da Ceilândia, né? É, está com cara da Ceilândia. Inclusive, estive lá agora, domingo ontem, ontem. Lá, não sei se você sabe, mas nossa... Ah, achei aqui. Nossa cultura... Ceilândia. É, Ceilândia. Essa estava fácil, não é, Natália? Eu estive lá, eu estive lá domingo no Circuito das Quadrilhas Juninas. Ah, sim. Quem ajuda essas quadrilhas há mais de seis anos, sou eu. E orientei todos eles a criar a MEI, que é o Microindependor Individual, para eles poderem participar do edital, né? Então foi maravilhoso. Vou marcar aqui, perto da praça aqui, sei lá. Vamos ver. Eu fui no sábado, ó, porra, dois quilômetros, hein? Aí está bom, hein? Eu fui lá no show do Emicida, lá no Sesc. Sesc. E tem um restaurante paraense aí, nesse Riacho Mall. Não tem merchan. Isso é na hora. Não tem merchan. Tinha na hora, funcionando muito bem, tinha passaporte, é tudo aí. É, eu não sei por que que não tem mais, qual foi a escolha. Destruíram tudo, cara. Não sei qual foi a escolha. Apesar que hoje, pelo celular, você podia tirar tudo, né? A bit, né? Tudo você podia tirar no celular. Calma, eu achar que o Riacho, peraí que eu me perdi. É Riacho, Riacho Fundo 1 bem aqui. Vou botar aqui. Pronto. Aí, 700 metros. Pô, a gente está bom. Saideira do Geogaz, hein? Vamos ver se a gente acerta aqui. Eu acho que a gente está indo muito bem. Esse aqui. Eita, ortopedia. O que a Natália armou para nós? Eu não estou reconhecendo isso aqui, não. O sol está meio estourando também. Ah, será que é o HUB? Não. Não, não. Ah, já sei. Não, não é não. O que é isso, Natália? Parece a polícia civil ali, não sei. Dentro de um hospital. Ah, é o Hospital Santa Maria, não é não? Cara, não está com o cara, não. Tem que dar uma rodada. Vamos ali para fora? Não é o Hospital Santa Maria, não. Ah, do Paranual. Hospital Regional do Paranual. Alguém? Você sabe que... já sabia? Desculpa, é que eu estou com o fone, não escutei ninguém. é que eu vi ali o balão, mas diga o seguinte. O Hospital do Paranuá, eu não queria nem falar, mas olha só, deixa eu ver para você. Tive agora recentemente. Você sabia que tem gente internada no Hospital do Paranuá, no Hospital Taguatinga, 90 dias, porque não tem um parafuso para fazer uma cirurgia? Por falta de... Olha o teu pedido que está aí. Olha, já está marcou aqui. É isso mesmo, Paranuá. Aí, perfeito. Por falta de... No caso do parafuso, custa 3 reais. Eu fui lá no Hospital do Paranuá recentemente, eles cancelaram por diversas vezes a cirurgia, porque por causa da energia não tinha funcionando o gerador, caiu a energia. É um apagão de gestão. Imagina você fazendo uma cirurgia, cortando a pessoa, acaba a energia. Deus me livre. Cara. Deus me livre. A saúde, por mais que, acho que vários disseram que era questão de gestão, acho que esse pessoal não sabe o que é gestão. Porque de fato é gestão. Gestão significa controle, utilizar tecnologia, você realmente descentralizar, descentralizar. O diretor de escola, o diretor de hospital tem que ter mais autonomia. E outra coisa, você tem que descentralizar as cidades. Cada região administrativa tem que ter mais autonomia. Não para fazer o cara o que ele quer, o que o administrador quer, não. Você tem que planejar o que você vai fazer, em que tempo, quanto é que custa e passar o dinheiro para eles fazerem. E incentivar. Você tem que ter o desenvolvimento econômico em cada cidade, para as pessoas trabalharem na cidade. Você sabia que na saúde tem uma gratificação para quem trabalha em outra cidade? Tinha que ser exatamente o contrário. você tem que premiar. As pessoas trabalham na cidade, viverem na cidade, investirem na cidade. Cara, é uma coisa tão simples. É um desafio. Agora, para as perguntas mais de conjuntura, a gente já está mais para o final, então, vou correr um pouco. Vou começar com uma pergunta quente. Eu tenho mais dois compromissos. então, vamos correr. Olha, alguns, eu queria entender um pouco como seria o seu governo. A gente sabe que tem uns três ou quatro secretários que são muito, ou foram próximos a você. Se eu for pegar o próprio, eu tinha feito a lista ontem, agora não está de cabeça. Mas você acha que, por que eu tenho que, como eu vou acreditar que o seu governo vai ser totalmente diferente do Ibanez? ideologicamente, o grupo político sempre foi meio parecido. Essa é a minha dúvida. Como que a população do Distrito Federal vai entender que o seu governo vai ser realmente diferente do Ibanez? Bem, em primeiro lugar, para acompanhar a trajetória. Eu fui, já disse aqui a minha trajetória, mas depois de deputado distrital, fui duas vezes secretário, diretor do SLU, duas vezes federal, agora senador. Eu achava até que não era importante senador. Eu queria ir para o governo. Mas hoje eu reconheço que esses quatro anos como senador me deu uma experiência maior ainda, que o Senado representa o Estado e sei da importância. Vou te dar um exemplo. O presidente Davi fez, na pandemia, fez um projeto de lei pronto para ser aprovado, que era de auxílio aos Estados e municípios. Bilhões. Quarenta e tantos bilhões. Aí distribuiu para cada Estado um valor. E distribuiu para todos os municípios. Estado e município. Quando chegou no UDF, só tinha para o Estado, não tinha município. E a Constituição é clara. Nós somos aqui Estado e um município. Então, assim como Minas Gerais tem o Estado de Minas e 850 municípios, e todos estão recebendo como município e como Estado, aqui também. nós temos a região administrativa, temos o Brasília, que é o único município, e temos o Estado. Agora, eu te pergunto, como fazer para você tirar dinheiro que já estava, todo mundo já estava sabendo, o projeto já estava na mão de todos os senadores, cada Estado e cada município que eu dei receber. Como eu, ou Leila e Regul, que também são senadores, como é que nós poderíamos chegar e dizer, não, puxa um pedaço de cada um e bota no UDF. Cara, se fizer isso aqui, a gente morre. Por quê? Porque o UDF tem o melhor orçamento do Brasil. A gente briga todo dia. Tem um deputado do Piauí, Júlio César, que ele sabe cada centavo para onde foi, para que área e para que cidade e para que município. Ele fica horrorizado e brigando com a gente todo dia, porque isso aqui era para ser um paraíso. Porque vocês têm um fundo constitucional, você tem não sei o quê, papapá, então não dá para você brigar com nenhum Estado hoje, até porque nós somos oito deputados e três senadores. São Paulo tem 70, Minas tem 50, não dá para você brigar. Goiás, não dá para você brigar com Goiás, nem com os outros. Você tem que ter. Aí o que nós fizemos? Brigamos e conseguimos botar o recurso do município extra, criar lá um parágrafo, olha, o UDF vai receber com o município que recebeu no ano anterior, que foi a mesma estratégia dos municípios, dos estados. Então, você defende os interesses do Estado. Agora, ICMS, votei favorável ao ICMS, reduzi o ICMS. Pergunta, quantas vezes o governador falou, para o UDF é importante isso ou aquilo, não fala nada, você não fica nem, não tem nem informação. Eu ainda fiquei mandando... E os três senadores são da oposição, não é? A Leila, o Regulfi e o senhor, os três são... Na prática, somos a oposição, por quê? Porque ele nunca procurou ninguém, ele resolve, acha que é autossuficiente, que resolve tudo. Nós é que ficamos, lógico, meu compromisso não é com o governador, meu compromisso é com a população. Então, o que é possível, voto e proponho. Inclusive, para você ter ideia a que ponto que ele chegou, que nós perdemos milhões. Vou dizer para você, o Hospital do Câncer, a emenda de bancada, viaduto do recanto, a emenda de bancada, não tem a GDF ali. Nós é que botamos. Aí, perdemos vários recursos para a educação porque não tinha projeto. Eu mesmo tinha arrumado 40 milhões no governo, que era a oposição. Cadê o projeto? Não tem projeto. Aí eu disse para o secretário Ferraz, que foi o secretário da Educação, no início, Ferraz, ó, consegui aqui 35 milhões, mas eu não posso botar aqui para a secretária da Educação que eu vou perder porque vocês não conseguem fazer o projeto. eu coloco se for para as escolas. Tinha 218 escolas que me pediram recurso para reforma, instalações elétricas, cobertura de quadra, 218. Aí, na hora de cadastrar no UFND o recurso, uma cobertura de quadra que o diretor disse que gastava 250 para fazer, a tabela do GDF do UFND era 500. Se eu cadastrar cada um, vou atender a metade. Então, é o seguinte, eu sou contador, eu sou auditor, entendo. Ferraz, traz sua equipe que eu vou ensinar a fazer. Faz o seguinte, você tem alguma escola que vocês vão construir agora que está no planejamento do recurso do GDF? Tenho. Tem lá o Mangueiral, tem lá a escola 59 da Ceilândia e o Caique do Gama. Quanto é que custa? 35 milhões. Ótimo. Para simplificar, cadastra essas três escolas com o meu recurso e pega os 35 locais e bota nas 218 escolas. Assinamos. Isso é gestão. Sim, mas eu vou dizer para você, acertei com o André Clemente, com o Ferraz, com o Zé Humberto, com o Vitor Paulo, que eram os secretários do governo. Pergunta se repassaram o dinheiro para 218 escolas. Até hoje. Não, é do exalci, não pode passar. Fui no Ministério Público, entreguei para o Ministério Público, documento, escola por escola, assinado pelo secretário. Não cumpriram. Botei 7 milhões e meio para a escola de medicina. Você sabia que a escola de medicina nossa é uma das melhores do Brasil, que foi criada pelo Jofran? Por que é uma das melhores do Brasil? Porque o modelo pedagógico da escola, da prática mesmo, quem dá aula são os médicos e profissionais da saúde, da Secretaria de Saúde. Aí veio o Ministério Público e disse, não, eles não fizeram concurso para professor. Aí o governador, e essa pressão já é antiga, mas o governador agora, não, maravilhoso, vou criar a Universidade Distrital. Aí criou, ia passar para a Secretaria de Educação e ia abrir concurso para professor. Cara, acabou, vai acabar com a escola. Porque o grande mérito nosso, tinha que fazer o contrário. Nós tínhamos que botar a educação no mesmo modelo. Os alunos da Universidade do DF, de pedagogia, tinham que estar na sala de aula no primeiro dia, desde o primeiro dia de aula, para ele ter a prática, como tinha o normal antigamente. Então, é falta de conhecimento, de criatividade. E na área social, falta de se botar no lugar do outro, que não tem essa sensibilidade. Por isso que eu digo, eu aprendi com o Rorins isso, mas essa sensibilidade é porque eu passei por tudo isso. E sei que a única forma de você dar igualdade de oportunidade é educação, e educação de qualidade. Então, numa escola, você tem que ter educação integral, você tem que ter esporte, você tem que ter teatro, você tem que ter internet, banda larga, você tem que ter uma boa alimentação. E a comunidade participando. Escola aberta. Todos esses processos estão em curso, mas muito devagar. A escola integral, por exemplo, nunca sai do papel na maioria das... Não tem, cara. Vamos para o próximo quadro para a gente conseguir fazer todas as... Agora vem o jogo da discórdia. Agora o bicho vai pegar. Jogo da discórdia. Gente, senador, você está preparado? Estou super preparado. Eu sei, porque ainda mais estou preparado. Vamos lá. Não gosto de discórdia, não, mas... É mais uma brincadeira para fazer você falar também dos outros. Ah, sim. Olha, basicamente a gente tem essa escala aí. A gente usou gírias de Brasília, né? Sim. Boto fé até bem paia. Bem paia é o gíria de Brasília para muito ruim, que você não gosta mesmo. Indiferente, ele está no meio ali e o boto fé. Eu gosto sempre de explicar que o nada contra é uma coisa bem ruim já. Você, ah, o que você acha de fulaninho? Ah, nada contra. Quer dizer, eu não gosto daquele cara de jeito, mas não vou falar mal dele para você. Mas, enfim. Então, a gente tem algumas personalidades de Brasília aqui e o desafio do jogo da discórdia é colocar Rafael Prudente. Onde você coloca? Você bota fé nele, nosso presidente da CLDF, hoje, que é super apoio aí do governo ibanês. Você acha ele bem paia? Ou nada contra? Indiferente? Gosto? Ou boto fé? Não, deixa eu dizer para você, é porque você botou as opções aí que é difícil, porque cada um tem uma característica diferente. lógico que você tem coisas boas e coisas ruins. Acho um jovem que tem um potencial grande para crescer, mas ainda falta muita experiência ainda e que precisa colocar Brasília como prioridade. Por exemplo, a Câmara Legislativa, uma situação que ocorreu com a saúde no Brasília, óbvio, evidente, claro, que teria que ter uma CPI da saúde. Não deixou abrir a CPI. Então, o seguinte, eu acho assim, tem muitos méritos, é um jovem promissor, mas tem que aprender que acima dos interesses do partido ou dos interesses da presença da Câmara, tem que ver o interesse da sociedade, da população. Então, acho que ainda tem que aprender muito, mas é um jovem promissor. Indiferente ou gosto? Como é que está lá embaixo o que você falou ali? Bem paia. Não, depois. Nada contra? Não tenho nada, aliás, nada contra não. E depois? Indiferente. Não tem escolher a passo, não. Você faltou algumas coisas aí, mas eu digo assim, tem um potencial, eu acho que ele é um jovem promissor para o futuro, se ele realmente entender que a sociedade está acima dos interesses. Então, você gosta? Eu gosto, não tenho nada contra. Não, vamos lá. Tem que melhorar muita coisa, mas eu gosto, não tenho nada contra. Gosto, tem as suas críticas. É lógico. Ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou dizer para você, eu vou traduzir mais ou menos, que eu venho acompanhando há muitos anos, vou traduzir numa metáfora aqui de uma árvore. Acho que o Fernando Henrique, com o Plano Real, PSDB do Fernando Henrique, ele plantou e aguou. A árvore cresceu. E aí, veio os frutos. O Lula colheu esses frutos, porque alguém tinha que plantar e aguar e cuidar. Ele colheu os frutos. E a Dilma chegou e cortou a árvore, mais ou menos isso. Evidente que ele soube aproveitar o momento, que é o momento que o Real tinha dado as condições econômicas, porque você sabe que o presidente da República tem muito a ver com a economia. se a economia está bem, se está todo mundo comprando, está todo mundo trabalhando. Esse é o perfil. Agora, eu tive a oportunidade de participar de todas as CPIs. Da Petrobras, da CAF, da Lei Rouanet, da JBS, da Fundo de Pensão. Então, o modelo que o Lula adotou e que agora também está no governo Bolsonaro, que foi entregar, principalmente a Dilma, entregou o governo para o Centrão. Então, os governos foram loteados. Petrobras, pá, pá, pá. FNDE, pá, pá, pá. Dividido entre os partidos. Então, você não teve a partida, antes mesmo do Lula, você não tem o que eu disse aqui, um plano de nação. Não é proposta para o Brasil. Não sei. Foi entregue. Então, eu acho assim, nós temos hoje quase 200 milhões de habitantes. Teríamos que ter uma alternativa de alguém que tivesse uma proposta para o país e não em função do nome. Hoje, o nome para você é quem? A Tebet? Como o seu partido está indicando? É uma alternativa. Na prática, a Simone Tebet é uma alternativa da polarização. As pesquisas dizem que as pessoas querem uma alternativa. Eles não querem votar na polarização, que é muito ruim, cara. Isso é muito ruim para o país. o cara ganhou a eleição, ele tem que governar para todos. Não pode ficar eu e ele, nós contra eles. Isso não existe. E polarizou. Então, há essa alternativa. Mas ele fez alguns programas interessantes, juntou alguns programas, porque é um programa social. Vou dizer para você, Marcone em Goiás, já tinha lançado o Bolsa Família. Quem lançou? O Bolsa Escola. Quem lançou? o Vale Gás, o Luiz para Todos. Uma série de programas sociais. Foi a Dona Ruth, que tinha uns programas sociais maravilhosos. O Lula pegou tudo isso e transformou. O Marcone tinha feito, se você pegar o vídeo do lançamento do Lula do Bolsa Família, ele ia agradecer no Marcone, porque em Goiás ele foi lançado antes. Você gosta, indiferente, nada contra o Bem Paia. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não escolheria agora, porque eu acho que tem... Eu preciso saber, primeiro, qual é a proposta do governo, tanto dele quanto do Bolsonaro. Ele, como pessoa, tem as limitações de ter entregue a gestão do país para, na prática, foi uma cooptação. Os partidos apoiam nas condições. Então, é nada contra. Eu tenho que botar em algum lugar aqui. Eu acho que tem que você botar nada contra, mas, aliás, tem o contra. Mas, como é que eu faço? Nada contra com restrições. É o nada contra, mas, assim, é negativo. Fazendo a ressalva aqui, que é... Em termos de gestão, sim. Eu acho que é negativo. A gente podia ter avançado muito. O ex-governador, ex-deputado federal, Rogério Rosso. Indiferente. O Rogério Rosso fez um governo transitório. Muito... Depois que aconteceu Caixa de Pandora, que ele assumiu, Brasília perdeu muito, porque, com essas mudanças de governo, você perde. Foi um caos. Entrou o Wilson Lima, depois entrou o Rosso, depois... Então, é essa... Você desestruturou a máquina. Você já não tinha um plano de Estado, um projeto de Estado. Aí você passou a ter um plano de governo, e, mesmo assim, um governo provisório. Não deu nada contra ele. Então, é nada contra? Nada contra. Mas, poderia ter feito mais, mas foi provisório. Então, não tinha também como... Vamos aqui. Mais papum. Vamos lá. Vamos lá. Deputada federal hoje, Bia Kicis. Onde eu coloco ela? Gosto dela. Pode até gostar. Gosto dela. Acho que tem algumas posições mais radicais, mas é uma guerreira. Ela defende o que ela acredita. É conservadora. Ela tem uma série de... É guerreira mesmo. Ela briga pelas... Então, eu gosto. Pelaquilo que ela acredita. Eu gosto dela. Mas ela defende coisas bem radicais, né? Ela é bem... O limite do limite, assim. Como eu disse, né? Contra a vacina, contra... Eu não sei nem se é contra a vacina. Ela tem várias ações. Eu acho isso. Até contra as máscaras ela fez coisas. Eu acho isso. Isso aí foi péssimo. E, assim, aqui é muito um julgamento pernitivo. Mas eu não tenho como dizer que gosto e que não gosto, tendo em vista o que eu disse para você. Então, pode ser indiferente. Assim, não estou querendo... Eu acho que na mesma proporção do Rafael. Ambos seriam a mesma coisa. Então... Aqui está o Exalci. Eu vou botar... Eu? É, o próprio. Porque os outros jogam. Eu vejo assim. Eu me vejo preparado para governar a cidade. Porque eu entrei na política para fazer as coisas... Para fazer o... Dar oportunidades que eu tive. Eu realmente só cheguei onde cheguei pelas oportunidades que eu tive em Brasília. Então, eu devo tudo a essa cidade. Então, eu me sinto até como uma missão de poder realmente devolver à população essa autoestima que está lá embaixo. A esperança. As oportunidades. Então, eu me vejo preparado para governar. Não sei nem o que está lá em cima. O que é que você... É o Botofé. Boto fé nesse cara. Tenho certeza absoluta. Vamos aqui, porque são muitos. Então, eu achei que ser meio papum. Só vai falando uma palavra para mim. Botofé. Gosto Indiferente, Nada Contra ou Bem Paia. Você escolhe agora ex-governador Agnello Queiroz. O que tem mais aí embaixo? Bem Paia. Não, o outro lado o que é? Nada Contra. Contra ele, eu não tenho nada contra. O quanto o governo dele poderia ter sido melhor, né? Na mesma... Arlete Sampaio. Olha, Arlete, eu fui deputado com ela. Ela é uma boa deputada. Eu gosto dela. Lógico, tem algumas questões partidárias, que é mais... Não por ela, né? Ela é médica, na parte sanitária, e ela é muito dedicada. Eu gosto muito dela. Então, botei eu gosto ali. Pode botar eu gosto dela. Ex-governador e senador Cristóvão Buarque. Gosto dele. Gosto também. Ministro, ex-ministro agora. Eu posso dizer também o rosto lá, que eu não gosto dele. Gosto do rosto também. Damaris. Damaris está no patamar também da Bia. Ela defende o que ela acredita. Radical, evidente, também, ela é radical naquilo que ela acredita. Então, boto, eu acho que ela... Gosta. Gosto na mesma linha da Bia. Gosto dela. E ela, talvez até um pouquinho acima, porque ela realmente, independente de a oposição, essa situação, ela executou tudo aquilo que foi colocado, independente de eu ser onde eu estou, as minhas emendas, ela executou, inclusive. Então, é bote fé? É, pode... Ou eu gosto? Gosto... Cara, você dividiu, assim, muito pouco, não é? É, mas tem... É um gosto um pouquinho, assim, além de gostar, vamos dizer, eu gosto, mas eu sinto que ela tem, assim, uma... Ela é mais democrática, não é? Em determinados pontos. Não fez. Mas, botar que eu gosto. Ex-governador, João Dória. O João Dória, eu boto fé nele, apesar das críticas, da rejeição pessoal dele. Porque eu vou dizer para você a questão de São Paulo, o que diferencia São Paulo de Brasília, por exemplo. São Paulo, por ter sido... estar sendo governado pelo PSDB há anos, você tem uma política de Estado. Cada governador que entra vai melhorando, porque é do mesmo partido. Então, São Paulo, a coisa funciona melhor. Vou dizer para você, São Paulo cresceu cinco vezes mais do que o Brasil. Nós temos hoje São Paulo pelo quase três mil escolas de tempo integral. Você tem Paulo Assouza, que é uma referência até internacional em qualificação profissional. Você tem uma boa equipe, porque também isso é importante para quem vagou. Você vê ele como uma continuidade do programa do PSDB, no governo. Ele é um bom gestor. Ele sabe escolher equipe. A equipe que ele escolheu é muito boa. Seja o secretário de Educação, que foi ministro da Educação, Rossi L, que foi presidente do conselho, foi secretário do Amazonas, do conselho de secretários. Escolheu o Henrique Meirelles, que realmente tem uma credibilidade grande na parte econômica. A menina do desenvolvimento econômico é sensacional. Ciência e tecnologia... Você acha que ele realmente montou um governo assim? Tem um governo que estabeleceu metas, que tem as ações. Então, planejou bem agora. E tomei a vacina na quarta dose hoje. Nós teríamos sérios problemas se não tivesse a ousadia dele com a vacina. Agora, o que ele fez e que errou nesse aspecto é que usou muito isso marketing. De forma marketeira. É o caso do próprio ministro Mandetta. Todos os dias eles estavam na televisão, todo dia, de manhã, tarde e noite. Morreu não sei quanto. Cara, chegou a hora que os caras... Então, acho que a rejeição, mas eu vejo ele um bom gestor. Vamos lá, vamos mais papum aqui que a lista ainda é grande. Flávia Ruda, ex-ministra também, deputada federal e pré-candidata ao Senado ou ao governo, mas ao Senado. você gosta, acha ela bem paia? Gosto, gosto dela, mas também, assim, tem lá seus... Precisa ainda ter um pouco mais de... Você fecharia uma aliança com ela e com a Ruda ou você acha improvável? Olha, é difícil, porque na prática eu sou pré-candidato ao governo. Não quero a volta do passado, não quero o presente, porque o passado não foi tão bom, o presente está horrível, e não posso também defender alguém que não tem experiência nenhuma e que quer ser candidato e que não tem o potencial para administrar, que não tem experiência e tal. Então, para governo, com a Ruda, é muito difícil, não tenho como... Eu sou pré-candidato, não abro mão disso, entendeu? Porque acho que é uma missão e é a hora. Tudo tem a hora. Tem a hora de plantar, a hora de cuidar e a hora de colher. Acho que agora é a hora de plantar e administrar essa cidade. Beleza. Ibanez, eu já imagino que ele vai ser o bem-paia. Rapaz, por incrível que pareça, é o que eu vou colocar. Porque, de fato, eu nunca vi alguém tão arrogante, prepotente, não é que acha que compra todo mundo, não é que não tem humildade que precisava, não é o prefeito que nós precisamos também. Aqui o cara tem que ser governador e prefeito. O cara tem que ir lá na ponta, abraçar as pessoas, ouvir as pessoas, cuidar delas. e parece que não é o PVEU. Então, quem não cuida das pessoas não merece outra oportunidade, cara. Pronto, bem-paia para o governador Ibanez. E agora, o presidente Bolsonaro. Você bota fé ou acha bem-paia? Olha, o que tem no meio aí que não tem ninguém? Tem o nada contra e o indiferente. Em cima. Aí, é o quê? Indiferente. Então, pode botar aí. Indiferente. Mas você brigou muito com ele. Hein? Deixa eu dizer para você, isso é uma oportunidade que a gente tem. Eu, como PSDB, fui deputado e fui oposição. Na minha época, não tinha... Nós é que depois criamos as emendas impositivas, individuais, porque, na minha época, que eu era oposição, o pessoal ficava no palácio só marcando cruzinha e tal. Era cheio de cruzinha, porque cada discurso, cada fala, eu não recebia emenda nenhuma. Na prática, tudo que é bom para o Brasil, nós votamos favorável. Então, mesmo no governo PT, tanto é que eu fiz o marco regulatório, todo de ciência e tecnologia, isso foi no governo PT, na oposição, mas eu aprovei. Agora, por exemplo, no governo Bolsonaro, no início do governo, eu fui vice-líder. E tudo que era bom para o Brasil, nós aprovamos. O Fundeb, eu fui relator. Tudo que era bom, a gente aprovou. Então, é o seguinte, a gente não faz oposição por oposição, quanto pior, melhor. Eu sou favorável ao Brasil, eu não tenho compromisso com partido, com pessoas, com candidatos. Meu compromisso é com a população. Perfeito. Vamos correr. Vamos lá. Da fonte do notebook, está acabando a bateria. É um SBC. Vamos lá, tocando para terminar isso aqui logo. Só tenho uma última pergunta sobre o Bolsonaro, bem objetiva. É uma palavra, a resposta. segunda turno, Lula e Bolsonaro. Eu não... Aí nós temos que ver, eu não conheço a proposta deles. Mas você conhece o governo dos dois? Não, conheço os dois governos. Eu não votaria em função do governo atual e do governo passado. O que eu preciso, e acho que a população precisa cobrar, quais são as propostas daqui para frente. Por exemplo, o Lula, qual é a proposta dele? Não sei. qual é a nova proposta do Bolsonaro? É isso? É continuar o que está aí? Mas se fosse hoje a eleição... Eu não acredito que vá ficar entre os dois. Eu acho que há ainda espaço para uma opção que não seja a polarização. Perfeito. Beleza. Vamos correr. O Arruda, você já falou mais ou menos, aí só me diz, eu botei aqui a Flávio no Eu Gosto. O Arruda vai para onde? Para o Nada Contra, para o Bem Pai, para o Indiferente, ou Gosto? Eu acho que pode colocar no mesmo nível aí. O que é que está o Bolsonaro? Indiferente. É, pode colocar. Indiferente, mas naquelas condições. Para governo, eu não apoiaria exatamente por isso, que eu sou pré-candidato a governo. Tá. Vamos lá. Agora tem uma leva de pré-candidatos ao Governo do Sul e Federal. Que é Cabagno, pré-candidato do Partido Socialismo e Liberdade. Você... Eu conheço muito pouco, então, para mim é diferente que eu não conheço, sinceramente. Indiferente. Conheço muito pouco, precisamos conversar mais. Outro pré-candidato é Grás. Leandro Grás. Tive boa relação com ele. Ele participou comigo lá da comissão do Covid, acompanhou bem, fiscalizou, exigiu a CPI, cobrou. Então, ele é bastante atuante na cobrança. agora, acho que ainda, o que eu disse, a pessoa, para pensar em ser governador, tem que ter uma certa experiência, uma certa maturidade. Então, gosto, gosto dele. Gosto, então? Mas, gosto, mas precisa ainda um pouco mais de experiência. E o senador Reguffe, seu colega de bancada? Também gosto dele, muito pelo contrário, o Reguffe, tanto ele quanto a Leila. Acho que é a primeira vez que a gente tem conversado muito, sempre discutindo as questões de Brasília. Então, pode colocar os dois, gosto dos dois. E a Leila, então, vou botar também, eu gosto. A Leila também gosto dela, aprendi a admirá-la, a guerreira. E que eu espero que a gente consiga juntar isso. Afinal de contas, a gente tem conversado muito e sempre tem a expectativa, ainda de criar uma aliança, tanto com o Reguffe quanto com a Leila, que é uma conversa que a gente vem fazendo há três anos. Principalmente, nos últimos seis meses, um ano, a gente vem conversando quase que toda semana sobre o Distrito Federal. E sempre nessa perspectiva de caminhar junto. Mas, aquela questão, precisamos ainda ajustar. Falando já de pré-candidato, vamos botar o Rafael Parente. Onde eu coloco o Rafael Parente? Eu sei que semana passada... Eu gosto dele. Você gosta? Eu estou no mesmo nível. Eu conheci muito o pai dele. Pedro Parente. Porque quando eu fui como auditor, eu tive muito envolvimento no Plano Real. E o Pedro Parente contribuiu muito com o Plano Real. Era da equipe do Fernando Henrique, do PSDB. Estudou, o Rafael acho que até estudou no Santo Antônio, aqui, o pai dele. Então, a gente tinha, eu era contador do Santo Antônio e tal. Então, a gente tinha uma relação muito boa com o Pedro Parente. E é uma relação muito competente do Pedro Parente. E aí, desses aí, dos pré-candidatos, quem que você está mais próximo que você consideraria fechar uma aliança, uma chapa? A gente está conversando. Eu acho que a gente tem essa possibilidade ainda. Tanto o Rafael, quanto a Leila, quanto o próprio Regul, a gente está conversando. A gente precisa juntar forças para poder tirar o governo que está aí que é ruim para a população. A população perdeu muito. não adianta você fazer uma obra e depois, na sequência, você não tem um médico. Faz uma UPA, você não tem um médico, você não tem remédio, você não tem atendimento. É muito ruim, você cria uma expectativa e acaba frustrando ainda mais as pessoas que já estão com a autoestima lá embaixo. Finalizando aí, deputado Cital, Chico Vigilante. Onde vai o Chico Vigilante? Indiferente? Vou botar aí na mesma linha do Arruda. Do Arruda. Eu acho que ele também é um guerreiro que trabalha muito, cobra muito e acho que merece também um respeito nosso. Ex-governador, Rodrigo Hollenberg. Hollenberg foi deputado, foi senador, foi governador. Gosto dele, acho que é uma pessoa bem intencionada. Tinha uma certa experiência, foi secretário de turismo e depois foi governador. Por isso que eu digo, para ser governador, você tem que ter experiência, você tem que conhecer o executivo, você tem que conhecer a iniciativa privada também para você fazer a coisa acontecer, senão não acontece nada. A última aqui, pré-candidata ao Senado, Rosilene Correia, do PT. Pode colocar na mesma, Chico Vigilante, eu não conheço muito, eu sei que ela é presidente do Sindicato dos Professores, batalhadora do Sindicato, mas não a conheço assim muito. Olhando assim no geral, o seu gosto está muito grande, acho que você acabou botando também pessoas, você gosta da pessoa e não exatamente concorda na política. É, porque nas respostas elas são muito, não tem assim, eu gosto, mas tem... A ideia era fazer uma gradação. Mas é o seguinte, cada um deles tem um perfil, cada um tem um perfil e que é bom em determinadas áreas e precisa melhorar muito em outras, ou alguém que precisa melhorar muito ainda. Então, quer dizer, não dá para você nessas escolhas, esse certo, errado e tal, não sei, porque tem algumas coisas que é meritório, mas tem coisas que ainda precisa ajustar. Por isso que, não posso dizer que eu não gosto das pessoas, eu gosto. agora, a forma de governar não é a que eu acredito. Há muito, é o que eu disse para você, o último planejamento que eu vi foi JK, 1958, dois anos, eu estava com dois anos, foi quando ele fez o planejamento para o país. Coisa que de lá para cá você não viu mais. Qual é o projeto de nação? Não sei. O que nós queremos para o DF? Eu sei, mas digo assim, nos governos que eu acompanhei, você não tem planejamento. você não sabe onde é que você quer chegar, você não sabe como chegar, qual o prazo, quanto custa, vai fazendo no improviso, vai fazendo. Ah, tem uma coisa boa ali, vamos fazer. Uma das coisas que acontece muito nos ministérios e nas secretarias é superposição. As pessoas fazendo a mesma coisa. Batendo cabeça. Batendo cabeça. Não conversam. Então é o seguinte, governo é um só. E qual é o objetivo do governo? Servir as pessoas. Principalmente aquelas que mais precisam. Porque, quem tem dinheiro precisa de governo. Tem o plano de saúde. Não é? Bota o Minas em uma escola particular, boa. Não tem problema. Agora, o cara que não tem plano de saúde hoje em Brasília, quem já tem ainda está tendo problema. Agora, quem não tem, que depende do sistema de saúde do DF, que eu fico... Não, cara, eu fico assim, os caras... Os caras... O cara tem que saber o que é dignidade, cara. dignidade é você respeitar as pessoas, é você olhar para as pessoas, cuidar das pessoas. Governo é para isso. O cara vai ser governador para quê? Para especular, para ganhar dinheiro, para... Não dá, né? Isalci, e assim, na sua chapa, já indo para os finalmentes aqui, quem que você pensa como vice? Quem que encaixaria aí na sua chapa? são pessoas que têm compromisso com a população. Pessoas que não têm interesse individual ou partidário. Mas já tem um nome assim que está cogitando? estou conversando com todo mundo. A gente tem agora, até o dia 15 de agosto, mas somente no mês de julho, é o mês das definições. Eu estou conversando com todos, porque a gente precisa encontrar um grupo que coloque em Brasília a população acima dessas coisas todas. Mas não é assim, ah, bacana, tem que mudar. Não, tem que saber como mudar, por que mudar, como mudar, que prazo, com que recurso. Você tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo. Educação, você não conserta em quatro anos, mas você dá um avanço muito grande. Se você realmente colocar a educação como prioridade, lógico, a saúde está matando as pessoas já, mas educação você mata a geração toda. Então, por mais que as pesquisas não indicam a educação como prioridade, por incrível que pareça, as pessoas hoje só falam em saúde. Por quê? Porque estão morrendo. Eu fui agora na feira do Pessoa, encontrei com uma senhora de 70 anos, e disse, Alcic, votei em você, mas, cara, estou desiludido, não vou votar mais, eu quero esquecer por isso. Minha filha morreu com 40 anos, por falta de atendimento. Então, as pessoas precisam entender também qual é o papel do distrital, do federal, e do governador, e do senador. Quem executa, quem cuida da educação, da saúde, da segurança, da mobilidade, o que esse cara transferiu de recurso para as empresas de ônibus é vergonhoso. Com certeza. Eles é que definem tudo. O BRB agora, você viu, agora o Brasil já está nas páginas policiais, mas o BRB, cara, o cara me bota um hospital de campanha dentro do estádio do Bezerrão do Gama, cara. Tanto lugar para botar isso. Nós acabamos agora, eu participei da final, o Brasil ganhou, do Sub-17, a FIFA, investiu 3 milhões ou mais na estrutura do Bezerrão para ter o campeonato aqui do Sub-17, campeonato mundial. Aí vem o governador e bota dentro do estádio, você vai no Guará, o cara está largado, abandonado. O ginásio, que é o único que nós temos público lá, caiu uma árvore tem dois anos, que está interditado. Cara, é vergonhoso o que está acontecendo nas nossas cidades. Largadas. Por isso que eu digo aqui, se vê um buraco aqui, você não pode dizer, porque em todo lugar você tem o campeão, o buraco, você tem obras. Ele perdeu o controle, nós temos hoje quase 50 invasões, já a cidade, porque você sabe que isso vira cidade em dois meses. Então ele perdeu o controle, não tem interesse, não tem planejamento, não sabe o que. Cris já disse agora, bem, não precisa eu dizer não, eu acho que quem está nos assistindo sabe o que está acontecendo na saúde, na educação, na área social. Claro. Senador, a gente está caminhando para o final, se você quiser se despedir, deixar uma mensagem, o que a gente pode esperar de você nos próximos dias, a gente sabe que a novela da política, essa série que a gente acompanha com tanto afinco, a gente está chegando aí, dia 2 de agosto, é depois de amanhã quase, é muito rápido. O que a gente espera nos próximos dias, o que a gente pode esperar da sua candidatura, acho que tem desafios de composição de chapa, que partido se somaria, o cidadania da federação com você, não sei se tem alguns nomes também compondo, o que a gente pode esperar de dois ao si nessa reta final da pré-campanha? O que pode esperar é o seguinte, eu não tenho dúvida que ainda é possível resgatar Brasília desse caos, Brasília, e eu tenho lutado muito, eu sou presidente da comissão do Senado do Futuro, há anos que a gente vem discutindo exatamente isso, nós não estamos preparando nossos jovens, não é para o futuro, não é para agora, então eu fico vendo, a maior tristeza que eu tenho hoje é essa juventude que não estuda e não trabalha, e que não estão preparados, porque não foram preparados para uma profissão, para uma qualificação, então eu posso garantir, a gente se preparou para isso, eu faço isso com o maior carinho, porque sei como fazer, não entrei na política para ser governador, para ser deputado, eu entrei na política para servir, para fazer com que as crianças, os jovens, tenham as mesmas oportunidades que eu tive, e que a gente possa resgatar a dignidade das pessoas, isso pode esperar, farei tudo, trabalhei muito, vou trabalhar muito, para que a gente possa recuperar a nossa cidade e principalmente elevar a autoestima da população que hoje está desanimada, por isso que eu quero encerrar dizendo o seguinte, o que eu disse aqui já, voto não tem preço, voto tem consequência, então quando você, ah, não quero saber de política, não vou votar, você está dando a procuração para alguém para votar por você, para decidir por você, então não abra mão disso, e além de pesquisar, verifique, acompanhe, quando você votar em alguém, acompanhe o que ele fez, o que ele está fazendo, então, esse é o meu recado final, nesse sentido, vamos juntos governar, porque a solução da governança passa pela participação comunitária, por isso que a gente tem que trabalhar com os prefeitos de quadro, com as lideranças da cidade, com a participação comunitária nos conselhos todos, e transparência, transparência, competência, experiência, tudo isso ajuda muito, então nós queremos governar junto com a população, mais difícil do que ganhar a eleição é governar, então não vote em qualquer um de qualquer jeito, pode ter certeza que nós temos compromisso com a população do DEP, vamos cuidar das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam. Perfeito, acima de tudo, senador, muito obrigado pela sua presença, paciência, eu sei que teve uns momentos que eu tive que pressionar ali para a decisão. Não, é porque julgar as pessoas, falar das pessoas é muito ruim, mas faz parte também da brincadeira, é uma disputa saudável também. Não quero julgar ninguém aqui, acho que... Claro, mas acima de tudo, muito obrigado pela disposição, falou com a gente aí por tanto tempo, a gente deseja boa campanha para você, que você consiga debater, chamar, conte conosco para qualquer coisa, e assim, a gente fica a nossa gratidão em nome da equipe. Eu que agradeço a oportunidade, acho que as pessoas precisam ouvir um pouco mais isso, discutir um pouco mais, saber o que vem pela frente, qual é a proposta. A gente tem, a gente tem dez anos que eu estou trabalhando para a gente descentralizar, estabelecer metas, dar mais autonomia, para que as pessoas possam gostar da cidade, investir na cidade, morar, trabalhar na cidade, e ver isso com orgulho. E é o que a gente acha, acho, não, eu tenho certeza que é possível ainda nos próximos quatro anos resgatar tudo isso. Perfeito, muito obrigado, senador. E você que acompanhou até agora, não deixe de se inscrever, deixa seu like, comenta também, a gente no final vai tentar responder, participar, trazer perguntas na próxima também, e agradecer a todo mundo que fez esse evento, esse podcast ser possível. A gente está aqui no espaço da Infino, então agradecer a Infino pela sessão de espaço, um espaço muito interessante aqui na Asa Sul. Também agradecer a Natália Botelho, que é produtora desse podcast de tantas outras coisas, MC Nenzim, que está aqui nos bastidores, além de fazer arte, ele também ajuda na produção, Antônio, que está nos bastidores também, muito obrigado, gente, Daniel Kibuko e Léo Vladzuk, que sempre ajudam também, o Zé Ricardo, que estaria aqui hoje também, agradecer, ele teve uma suspeita de COVID recente, por isso que ele não pôde vir. Você que está aí, fica nosso obrigado e segue nós para a próxima. Um abraço. Um abraço.